Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mold, o podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio de número 118. Vamos começar um episódio muito triste hoje. Hoje nós vamos falar sobre potenciais desperdiçados. Sobre sonhos despedaçados. Sobre esperanças. Sobre aborto. Perdidas no vazio da vida. Vamos falar sobre aborto. Poético, né? Mas antes de falarmos sobre as coisas tristes, vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, o Alan, aqui na minha frente. Quem disse que eu não tô triste? E voltando dos mortos para mais um The Buggy Mold, quase literalmente, quase literalmente, o Rodrigo. Agora com a voz mais esquisita do que o normal. É, exatamente. Com a voz de um leprecã. Cada vez pior. Exatamente. Que merda, hein, cara? Então, como estávamos dizendo antes, nós vamos falar sobre coisas tristes e sonhos despedaçados. Por quê? Porque o episódio de hoje, Consoles Abortados, vai ser básico... Caralho, porra de tempo. A culpa é sua. Eu sei, eu sei. Você que deu esse nome. Eu falei, Consoles que nunca foram, sei lá, Consoles que nunca lançaram. Aí não tem graça. Aí ele falou, não, bota Consoles Abortados. Falei, vai dar merda. Ó, ó. Inclusive... Ah, Consoles que nunca foram. Que está sem graça. E aí, alguém tem ideia? Aí eu, pô. É sem graça. Falei de zoeira. Bota Consoles Abortados aí. Ficou foda. Inclusive, a capa, eu ia pegar... Eu falei, vai ser muito mais foda se for uma capa numa clínica de aborto e no lugar dos fetos abortados são os videogames que não foram lançados. Ia ser foda. É, ia ser... Vai me dizer que não. De pleno burguês, né? Assim, por requinte de uma filé. Tipo Rafinha Bastos, gente. Tipo, nível de... É, eu acho que nunca mais se faz. Enfim, mas abortado é uma palavra que existe e não é necessariamente tem a ver com fetos frescos. Então, tá beleza. Sim. E hoje nós não vamos falar de fetos frescos, felizmente. É, pelo contrário, nós vamos falar de uns fetos que são mais velhos que eu, né? Fetos bem velhos. Eu queria poder dizer que são mais velhos que eu. É, não, cara, 77, você nasceu quando? 77. Ah, então é. Mas não tá tão ruim assim, né? Mas enfim. É, da mesma forma que existem muitos consoles que foram lançados e fizeram muito sucesso e outros foram lançados e não fizeram sucesso nenhum. Vídeo Virtual Boy e PSP Go. Pelo contrário, fizeram sucesso negativo, né? Exatamente. PSP Go. Exatamente. Tiveram consoles que nem ao menos chegaram ao ponto de ser lançados. Entendeu? Morreu na praia. Tão medíocres. Broxou antes de entrar. Não necessariamente. Não necessariamente. Alguns eram, pelo contrário, alguns eram fodas demais pra época. Alguns eram coach de Peter Moline. É, alguns eram, a humanidade não estava preparada. Exatamente. Como Peter Moline falava, diria. E alguns também iam lançar na época errada, a empresa quebrou, deu um monte de merda. Entendeu? E eu fiz uma lista aqui, que tá mais ou menos por ordem cronológica, uma lista realmente extensa. Mas é porque, assim, tem alguns desses que estão na lista na hora que fui pesquisar, que eu realmente não conhecia. Outros eu conhecia, outros eu conhecia, outros eu vi em revistas até, fiquei esperando. E não tem tantos videogames abortados, né? Cancelados, assim. Pelo contrário, a gente tem muitos videogames obscuros, que foram lançados e ninguém conhece. E tem uma diferença bizarra aí. Agora, videogame cancelado mesmo não tem tanto, assim. Não são muitos. Mas tem o suficiente pra gente ficar conversando aqui falando merda. Tem. Pra mim o Pippin não tinha sido lançado. Que é o Apple Pippin, né? Que é. É, mas foi muito mal lançado, de que se passasse. Pois é. Então, assim, é claro, esse é daqueles podcasts que a gente vai fazer meio que a moda caralha, entre aspas, pelo seguinte motivo. É uma coisa que seria melhor se tivesse em vídeo, se pudessem ver as fotos. Então, se vocês ficarem curiosos, é só botar o nome dos consoles na internet que vocês vão ver mais detalhes sobre eles. E talvez algum dia, quando a gente tiver mais fundos e mais recursos, a gente faça uma versão em vídeo desse podcast com fotos, imagens, pessoas, fundos falando. É, cara, o dia que eu não precisarieditar todos os vídeos da MFM, eu, aí beleza. Porque eu acredito em tudo, então não tem jeito. Porque realmente, senão daria pra fazer. A gente até gostaria de um dia gravar o podcast, que nem o pessoal faz pra cada um o seu microfonezinho, duas câmeras. Só que, sei lá, se eu só fizesse o podcast, daria pra fazer isso. Exatamente. E de qualquer jeito, a gente já viu que um monte de gente não assiste, né? O pessoal ouve. Ouve mais do que assiste. Ouve mais do que assiste. Enfim, então de qualquer jeito, se você ficar curioso, a gente vai seguir em ordem cronológica? Vai, vai seguir a ordem da lista que eu fiz mais ou menos em ordem cronológica, que é interessante. Então só pra não desvalorizar o trabalho da Alan, vamos fazer em ordem cronológica. É, por favor, né? E o motivo... É porque a gente já podia começar falando da coisa que inspirou a gente a fazer esse podcast. A gente fala daqui a pouco. É porque... Tudo bem, tudo bem. É, o motivo, obviamente, foi o... Não foi vazamento, mas enfim. Achar uma porra de um protótipo do Nintendo Playstation. Sim, Nintendo Playstation. Que ninguém sabe se é real ou não, apesar de que estão falando que é. Então assim, tá uma confusão do cacete. É aquilo. Não acredito, mas não duvido. Entendeu? Cara, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu vou de São Tomé nessa. A gente vai chegar na discussão. Não, cara, mas ele foi ligado com o Super Nintendo. Nada impede dele ser um Super Nintendo modificado. Um belo hoax. Verdade. Enfim, a gente chega lá. Mas vamos só começar. Porque assim, esses jogames, todos os jogames da lista, eles foram anunciados. E a maioria deles, acho que quase todos eles chegaram a ser expostos ou testados em algum momento. E simplesmente sumiram ou foram cancelados. Totalmente, né? E por vários motivos que a gente vai falar. E alguns deles, cara, são umas paradas bem bizarras até. E poderam ter mudado, talvez. A história do mundo. É, talvez tivesse sido lançado. Não sei. Existe combustível para os próximos ECs. Mas enfim. Inclusive, um dos ECs que a gente fez foi sobre o lance da Nintendo com a Sony. De Sony, sim. Que graças a Nintendo, o Playstation é o que é? A Sony é o que é? Graças a maior idiotice que a Nintendo já fez na vida dela. Uma das maiores. Não, mas foi a maior. Porque, cara, basicamente ela criou um rival. Que é basicamente indestrutível, sei lá. É, que destruiu o GameCube, destruiu o Nintendo 64, aliás, destruiu a Sega. A culpa, na verdade, é de outras pessoas. Não, mas se não fosse para o Playstation 2, a Sega ainda estaria aí. Sim. Eu sei, mas a Sega podia ter, tipo, batido no peito e falado, cai dentro, entendeu? É porque a Sega fez um monte de merda. Mas a culpa é de outra pessoa. Peter Molina. Phil Fisch. Não. Mas depois a gente conversa sobre isso. Isso é papo pro dia. Ah, do Lula. É. É, isso. Mão de petralhas. Mão de petralhas. Mão de pet no nome do cara. Que, Kojimuta. É, porque Kojima também é P.T. Peter Molina. Quase. Vamos lá. Vai. Bom, a gente vai começar a nossa lista aqui com, assim, antes mesmo dos videogames existirem, a gente já tem videogames cancelados. Assim. Existiam videogames. Não, já existia. Sim, mas videogame, videogame mesmo. Não, videogame, videogame, porra. Isso aqui era antes do 2600. Não. Sim. Foi antes do 2600. Mas não foi antes do Odyssey. Mas o Odyssey... O Odyssey 2? O Odyssey foi lançado em 1977. Não, o Magnavox Odyssey 2 foi lançado antes do Atari. Não, o Odyssey 2... Não, o Odyssey 2... O Odyssey 1 foi mal. Desculpe. O primeiro Odyssey foi lançado antes... Antes do 2600. 72, não é? Sim. Isso. 77. E foi lançado em 77. Magnavox Odyssey 1? Eu acho que sim. Tem quase que sim. Bom, enfim. De qualquer jeito. Continua de falar. Naquela época, jogos era uma coisa meio... Sim. Na minha opinião, o primeiro videogame de cartucho verdadeiro é o Fairchild Channel F, que veio lá no Atari, e ele tem jogos verdadeiros no cartucho que são diferentes. Os jogos do Odyssey é 1, 2, 3 e 4. E daí? E não tem jogo. Na verdade, são pontos na tela. É um console que você... Ah, então Pong não é jogo. Pong conta score. O Magnavox Odyssey não conta score. Você tem que contar no papel. Então aí, cara, conta. O console é um aparelho que você pega, liga e interage com o sinal da TV. Eu tô falando de videogame com cartuchos intercambiáveis. É isso que eu tô falando. Ah, então pra ser videogame tem que ter cartuchos intercambiáveis. Caralho, videogame com cartuchos intercambiáveis. Não botei a vírgula aí. É uma coisa só. O primeiro videogame Space... Space Wars? Space... Odd? Não. Space... Não sei o quê. Eu sei. Space Wars. Mas tem coisa que veio antes de Space Wars. Tecnicamente falando, não. O primeiro videogame comercial foi Space Wars. Ah, comercial. Sim. Ah, quero jogar a feira na porra do computador da NASA. Ela não vale, né, cara? Ah, mas naquela época... Cara, sim, porra, né? Ah, mas aí foda-se. Os comens da caverna jogavam D&D também. A indústria do videogame pré-crise lucrava bilhões porque os filhos da puta que faziam o jogo no computador da casa dele, entendeu? Se trancavam no gordo, se trancavam no porra. Ok, cara, ok. Mas a questão... Enfim. Enfim. E a gente tá falando disso. A gente tá falando de aborto. Entendeu? É isso que a gente tá falando. É, sei lá. Abortemos. Enfim. Então, aquela coisa que eu adicionei aqui... Porque, assim, a gente fez essa lista com algumas exceções. Algumas... É... Drive. O Master System ia ter um sistema de disco também. A gente queria falar do controle merda que o PlayStation 3 ia ter, aquele bumerangue. Só que a gente vai deixar isso pra outro momento. Porque senão é muita coisa. A gente pode fazer um podcast de controle. É, a outra coisa. A gente não está falando de protótipos. Então, versões beta, ou, enfim, consoles, a gente não está incluindo. São consoles diferentes, mesmo. Então, assim, não vai falar do PlayStation originalmente como é que ele era. O PlayStation mesmo. Ou então do PlayStation 2. Ou então de que outros consoles pareciam, sei lá, um PN giratório. Essas coisas. E o Atari 2600, ele teve o Atari 2000, o Atari 2500 e o 2700. Que eram versões diferentes da mesma coisa. O Atari teve várias versões. 700, por exemplo, era uma versão sem fio. Controle sem fio. Que é vim de fábrica. 2500 era uma versão meio beta. 2600. Ah, 2600 era a versão... 2600 era o Atari padrão que todo mundo conhece. É a versão definitiva. Mas antes... É a game of the year do Atari. Antes do Atari 2600, que também foi feito em 77, mas não foi lançado em 77. Não. Perdão, inclusive eu acho que o Magnavox 7 foi em 82. Eu falei em 72? 82. Enfim. A gente tinha um Atari Game Brain. 82? Magnavox Odyssey. Retail Avaliability. Ou seja, disponibilidade no mercado. Agosto de 1972. Falei em 72? Eu acertei. 72. Então o Odyssey veio antes da porra toda mesmo. Tá, mas é. Enfim. Mas cara, 70 é fucking 2. As pessoas não tinham nem TV, cara. As pessoas não tinham... 99 fucking dólares, cara. É uma forr... 99 dólares é um absurdo pra mim. É tipo 800 dólares. Não é assim. Sim. Pro negócio que não faz... Fucking nada. D'água. É sério. É muito estranho. Tudo bem. Eu tenho que dar um crédito pro primeiro videogame console de casa ever. Mas porra. Inclusive quando você botava o cartucho do videogame, ligava. Então saia faíscas. Porque o cartucho fazia o contato do videogame. Não tinha botão. Você podia tomar choque colocando o cartucho do videogame. E todos os fios sem... O videogame era antigo. Enfim, ele foi o primeiro. Então assim... Também acho que o padrão da indústria não tava formado. Em 72 foi antes. Mas enfim. Em 77, a Atari... Tanto o 2600 quanto esse videogame, eles foram feitos na mesma época. E começaram a serem feitos. Só que a Atari desistiu desse em favor do 2600. Que foi a Atari Game Brain. Por quê? Porque ele era o primeiro, a princípio também, o primeiro console basado em cartucho. O Atari 2600 originalmente não tinha cartucho. Era tudo interno, né? Que era como era. Os consoles da Atari antigamente, eles eram tipo... Você comprava o console com o jogo. Você comprava o Pong da Atari. Você comprava o tênis da Atari. É, antigamente era assim, né? Não tinha ideia de cartucho. Exatamente. Não tinha essa ideia. Você não tinha um console pra jogar todos os seus jogos. Uau. Uau. Então o que acontece? A diferença desse console, que na minha opinião é muito mais lixo do que o 2600, porque tem comparação muito ruim. Os botões deles são esquisitos, os controles. A diferença é que o console não tinha processamento. O console era só um lugar que se enfiava cartucho. Os cartuchos é que tinham processamento. Então o problema é que isso aumentava o custo do cartucho. Porque o cartucho é que tem uma parte lógica. Ele é que processava. Quando ela inverteu isso nos 2600, é diferente. O console era mais caro, digamos assim, porque o cartucho era em traste burro. O cartucho tinha as informações e o console lia e interpretava. Agora não. É o contrário. É o cartucho que processava o que estava no console. O console era só uma caixa, digamos assim. Ele só fazia a conexão entre o cartucho e a TV, basicamente. Ele transformava em sinais. Então era basicamente isso. Então em detrimento disso, tinha essa versão que era o cartucho era pica, digamos assim, e o console era burro, passaram ao contrário. O console era esperto e o cartucho era burro. Entre aspas. Isso é bem entre aspas, tá, gente? A gente estava falando de videogame que o maior jogo tem 50K. E é, tipo, ridiculamente grande. 50K é um monstro, convenhamos. Os jogos de Atari tinham 18, acho, 20 e pouco. É muito pequeno. K-byte, tá, gente? Você abre um TST e bota Olá e é maior. Não é não mesmo. Não, não é não, mas é quase. Enfim, era um milagre que eles fizeram. E esse é o primeiro videogame que foi cancelado ever, né? E o do Atari. E, cara, a Atari, ela vai seguir o padrão, assim, de, tipo, a competição de quem cancela mais o videogame, eu acho que a Atari. É, provavelmente foi Atari, porque Atari... É cego o Atari, cara. Os dois estão pau pau. Eu não entendo por que eles lançavam o console e já começavam... Tudo bem, hoje em dia isso é padrão, mas na época não era. Eles já estavam fazendo outro console enquanto um estava no mercado e foda-se. Mas isso é normal, cara. Hoje é normal. Hoje é normal, na época não era. Mas é porque a Atari, cara, é muito desesperada por dinheiro. Só o fato de eles estarem desenvolvendo dois consoles, o Game Brain e o 2600, ao mesmo tempo... Dois? Ha, ha, ha. Era mais de dois. É, pois é. Mas, cara, é, mas isso é realmente idiota. Que bom que a Atari resolveu escolher o 2600. Eles estavam gastando muito dinheiro com coisas desnecessárias. Mas, naquela época, a Atari estava ganhando dinheiro pra caralho. Fazendo merda pra caralho. E nem estava ganhando tanto dinheiro quanto ela poderia. Porque ela só passou a ganhar dinheiro de verdade, assim, do tipo... A Atari ser responsável por, sei lá, mais da metade do mercado e fazer mais dinheiro que a indústria de cinema e música juntas. Era tipo 80% do mercado. Juntas. É, sim. Videogames já faziam mais dinheiro que cinema e música juntos há muito tempo. É... E só depois do 2600 que ela começou realmente, tipo, uh, 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 tio Patinhas. Ha, 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 é. Ah, cara, o Fertil do Channel F era maneiro, mas o Atari é muito melhor, assim. Sim, sim. O Atari é... Tudo bem que o coleco o Vision e o Television são melhores. Mas o Atari é o Atari, né, cara? Ela popularizou. Os jogos eram lixo de barato, sabe? Sim. Vinha na porra do saco de ração de cachorro e isso é sério. Mas, enfim, depois da crise... Na caixa de subgrillis. Mas o que eu estava falando? Eu estava falando aqui. Depois da crise, o Atari nunca mais foi a mesma. E ela sempre ficou tentando voltar ao mercado. Mas ela tentava voltar muito mal, cara. Mas o problema é que ela sempre tentava voltar muito mal e ela sempre falhava. Era tipo, sei lá, o Instagram do seu óvulo e nunca... Você, na noite de Natal, com toda a família reunida, você está com... É uma ereção gigantesca. E você toda hora fica entrando na sala com aquela ereção e volta, sabe? É tipo aquela mosquinha que entra na sua sala só que ela não consegue sair e fica batendo de cara no vidro da janela. Isso aí, cara. Game FM e comparativos, né? E analogias. Analogias. É nóis. É... E eu nem lembro mais o que eu ia falar. O... Próximo jogo da gente. Não, sim, mas vai falar outra coisa. Outra analogia. Próximo console da gente. Isso. Próximo aborto. Sim. Bom, é Atari Cosmos, lançado em... Aliás, lançado não. Feito em 1981, anunciado. Essa data que a gente dá às vezes é anúncio ou divulgação pro público. Cara, muito antes de Game Boy, muito antes dos sonhos, mais sonhos de todos, a Atari já estava fazendo um console portátil. A porra do fucking Game Boy. 1981, beleza? Isso é pré-crise. Dois anos antes da merda acontecer. Ah, lembra o que eu ia falar? O Luiz lembrou bem. Ouçam os podcasts da Crise 83 pra mais detalhes sobre a Crise 83. Exatamente. Tem intitulado também A Atari é idiota. É, esse é o segundo nome do podcast. Aí tem que fazer a nossa playlist Fulano é idiota. Aí bota todos os que não têm o título de é idiota. Isso. Mas sim, poderia ser A Atari é idiota. Incluindo aqueles que não têm o título idiota, mas contam com o podcast é idiota. O Dobsoft. O Dobsoft da Nintendo. É, o da Nintendo. Quando ela lançou o 2DS. Isso, quando ela lançou o 2DS. É, enfim. Ah, inclusive. É, só um parênteses. Bem parênteses. O que você me lembra do 2DS? Quando a Sony lançou o Playstation 3 com o novo controle. Que era o Sam Rumble, né? O Sam 6X. Ela falou que vibração no controle era coisa do passado. Aham. É sério. É coisa da geração. Filhos da puta, né, cara? Eu sei que o marketing tem que se virar como pode tomar no cu, né? Tomar no cu. Ou seja, a mesma coisa. A Nintendo 3D é o futuro. Aí eu lanço o 2D. Caralho, cara! Porra! Toma no cu. Quem é isso? Fala, não. Cores é o negócio de lançar TV preto e branco. Caralho! Tem que ter merda na cabeça. Enfim, o Atari Cosmos. Em 81, a Atari já pretendia fazer um console portátil, né? Com cartuchos intercambiáveis e tudo mais. E ele tinha aquela coisa de overlay, né? Tipo, você botar um plástico pela frente pra adicionar cores. Essas coisas. Coisas que eram comuns na época. E era um grid de LEDs. Então, assim, ele era bem primitivo, mas ele dava um efeito 3D. Era uma parada bem esquisita, sabe? É, uma coisa meio 3D holográfica. Cara, tipo, muito dinheiro pra gastar, né? Sim. Não, a questão é exatamente. Ele era... Provavelmente ele foi cancelado a princípio porque ele era muito caro e muito avançado pra época dele. Entendeu? E porque a Atari não queria canibalizar o seu Atari. Aliás, o 2600. Porque quando a gente fala Atari a gente tá falando 2600, sabe? Sim, isso. Que é o que todo mundo chama. Ele era a frente do seu tempo. Inclusive, eu acho que muitas não sabem que o nome do Atari é 2600 porque existiram outros. Sim. Ah, mas cara, o 5200 mal e porcamente viveu pra contar a história. Cara, o 5200 é um lixo. Exatamente. E o 7800... O 7800 lançou quando já tava na merda. Não, e... O 7800 é muito merda e... Sei lá... Na época que ele foi lançado já tinha muito... Dá pra você surfar na flor. O 7800 era o 8-bit? Era... Era o... Não, ele era o 8-bit ainda, eu acho. Ele era... Ah, não, ele já era o 8-bit. Já era o 8-bit. É, porque o Atari é tipo menos 2-bit. É 4-bits, entre aspas, né? Ele é o 8-bit, mas é... Exatamente. Gráfico de caixa. É... O 7800 lançou, cara. Na época que já tinha o Comodore, já tinha... O Coleco já tinha... A Coleco e a Intellivision já tinha saído do mercado. O 7800 é um monstro gigante. Ele tinha 4 players, o que é meio impressionante, mas ele tem um de piores controles ever. Inclusive, o controle dele, a durabilidade é menos 20. Então, assim, se você achar um dia, um 7800, que o controle funcionando, cara, pode rezar ali mesmo que o negócio é grave. Não toca no controle. É, ele é tipo... Ele é tipo, sei lá, o Wii U da Atari, sabe? Lançou com hardware fraco, só que é o Wii U combinado com o Playstation 2 moderno ou PS1. Combinado com o acidente de trânsito. Combinado com o gato morto também. Com algumas marteladas. Cara, vejam, se alguém ver a Gris Video Game, ninguém já deve ter visto o 7800. Cara, ele tem uma porta gigante. Ele é enorme. Sim. Ah, e o pior, a caixa dele... Cara, sério, vômito. Sai dele um fio só que passa energia e imagem pra uma caixa escrota que vai... Aí você liga na TV e liga na tomada. Sério, que ideia de merda é essa? Caralho, sério, bem-aventurados sejam aqueles que inventaram todos os cabos da merda do jogo e saem, sabe? Porque se arremetar o cabo, você compra ou você precisa jogar o seu fio no lixo, sabe? E sim, as pessoas são imbecis. E sim, uma vez eu estava numa feira de rolo e a mulher estava vendo uma caixa de jogo game com todos os fios cortados que algum mangoloide roubou os fios pra vender. Sei lá. Cara, sério, imbecil, né, cara? Convimos. Bom, vamos lá. O outro jogo da lista, o outro jogo game, perdão, que é em 1972 é um chamado Ultra Vision Video Arcade System. Uau. Que porra é essa? Essa porra... Alguém conhece o Vectrex? Aqui? Que eu acho que é de 83? Sim, Vectrex. Bom, eu chamo de Vectrex, mas pode ser Vectrex ou qualquer merda. Ele basicamente é uma TV que tem o videogame dentro e o controle dentro. Inclusive é o primeiro controle analógico ever. E a TV de lado. Não é o 64. Beleza? Hã? É uma TV de lado. É, uma TV vertical. Porque os arcades na época eram... É, uma TV vertical, sim. E é o primeiro jogo com gráficos vetoriais de verdade, né? E esse videogame, ele é a TV e você botava aqueles plásticozinhos com cores na frente e tal e jogava feliz. É, e esse videogame era obviamente caro feito a porra porque caralho você tava vendendo a TV junto com a merda do videogame, sabe? Porque você é idiota, basicamente. E ele era gráficos vetoriais mais controle analógico. Sim, e cartucho... Duplamente revolucionário. Não, ele era era muito foda pra essa. E era muito caro também. Mas o lance da TV era exatamente porque ele tinha uma otimização maior, não sei o que, e a garantia de que os gráficos iam ficar fodas. Mas enfim. E o Ultra Vision Video Arcade System ele tinha mais ou menos essa vibe. Entendeu? Ele era basicamente um videogame que tinha uma TV embutida. Né? É uma TV de 10 polegadas inclusive. Então assim, era uma pica meio grossa. E era a maioria da TV também. É. Então assim, ele era uma TV que vinha com videogame e era o sistema próprio. Só que eles iam tentar, eles iam tentar não, eles iam lançar naquela época que era putaria do caralho. Então sim, o Coleco Vision lançou um acessório que você podia jogar jogos de Atari nele. É que nem você ter um Playstation 4 do dia que tem um acessório que você joga Xbox One nele. É tipo isso. E era como era feito com partes não patenteadas, digamos assim, ele era feito com outras partes que não eram que a Atari usava, era permitido. E esses videogames eram meio simples, então não dá pra se fazer isso. Então eles anunciaram não só o videogame, como também que ele ia ter acessórios pra você jogar Atari 2600 e Coleco Vision nele. Então você podia jogar porra toda nele. Pica grossa. Exatamente. Só que como ele ia ser pica, muito grossa, caro, feita porra, não sei o que... E eu ainda vi com a TV. Meio que desistiram antes de qualquer coisa. O próximo videogame da lista é de 83, é o Magnavox Odyssey 3. 3? Pois é. A gente tava falando Magnavox Odyssey 1, que é o de 72. Isso. E o Magnavox Odyssey 2 é o nosso Magnavox, que a gente chama de Philips, o Philips Odyssey, o Odyssey, isso. Que é o 2. Então no resto do mundo o 2 é que no Brasil é o 1. Então aquele que tem o jogo do Didi na mina, o Come Come, essas merdas, é o Odyssey 2. É o Odyssey 2, na verdade. O Odyssey 3, ele era uma versão relativamente melhorada do 2, né, que era de 78. E ele também, ele misturava um pouco também do outro jogando da Philips, que era o Video Pack G7400, que também é de 83, que chegou a ser Sineuron. Então eles misturavam, esse 3 era um upgrade do 2, e ele ainda era retrocompatível também. Nossa, retrocompatibilidade em 1983. Mas cara, você sabe que o Atari 7800 e o 5200, ele era retrocompatível, sim. Ele era uma merda, praticamente, é porra do mesmo console, eu, hein. Só que, por que o Odyssey 3 nunca saiu? Olha a data. Porque é 1983. Exatamente. Ele ia sair exatamente no Crush 83, então, tchau. Por causa do Crush 83, tipo, a merda foi tão caótico em 83, tipo, os lucros, as receitas da indústria dos videogames caíram tanto que praticamente quase todas as empresas faliram. Sabe? Todas as empresas faliram. E a Magnavox foi uma delas. Ela simplesmente desistiu do mercado de videogames e abandonou todos os projetos. Para sempre. Para sempre. Exatamente. Então, nunca mais a Magnavox. A gente vai chegar lá. É, a Activision, que existia já desde aquele tempo, sobreviveu porque jogos não sofreram, as indústrias que faziam jogos não sofreram tanto e a Activision era meio piranha fazer o ponto. É, porque uma coisa que eu já vi até umas pessoas comentando é que a gente viu o Crash de 83 e tal, mas não só fala lá da indústria, eles não falam lá do consumidor. Nessa época, vendeu o jogo pra caralho, porque o jogo estava a preço de banana. Sim. Então, o cara falar, eu lembro quando eu estava no Crash de 83 que eu ia lá e comprava cada um com um dólar, meio dólar, porque estava tudo falindo e fudido. Então, o cara, caralho, eu comprei tudo o jogo. É uma visão totalmente diferente do Crash, em geral. Enquanto isso, as indústrias estavam todas falindo. Pois é, a gente viu do lado de indústria. Enfim, o próximo console que é de 84, ele foi mostrado em 84, anunciado no CS, que é o Consumer Electronic Show, porque antes de existir E3, que foi em 95, se não me engano, todos os anúncios de jogo eram num cantinho lá da CS, que existe até hoje em Las Vegas, que é onde mostram a tecnologia. eles mostram lá numa mesinha lá no canto, tipo, ah, videogame existe, tá aqui, sabe? Até a E3 aparecer e estuprar todo mundo. Então, em 84, uma empresa que ninguém conhecia, uma empresa esquisita, japonesa, que estão fazendo aqui nos Estados Unidos, chamada Nintendo, mostrou o seu console, pós-crash, chamado Advanced Video System. Então, o nome dele era Nintendo AVS. Que caralho, os voadores é o Nintendo AVS? Pois é, é bem interessante, até recomendo vocês procurarem uma foto na internet, porque é uma curiosidade bem interessante. Bom, o Famicom já existia no Japão, o seu inglês saiu 83. E o Japão não teve crash, não existia crash no Japão. era porque naquela época, chegar no Japão era ainda muito mais difícil. Era tipo navio, cara. O Japão era muito mais isolado naquela época. Então, basicamente, ele não foi afetado pelo crash. O Famicom estava fazendo sucesso da porra no Japão. É, o máximo que tinha no Japão era tipo de computador MSX. MSX fazia muito sucesso. Na Europa, porra, a Europa é dominada por computadores. ZX Spectrum, o Amiga, o Comodó, computadores para todos os lados. E os Estados Unidos eram mais free game, mas ainda tinham os computadores, sim. Engraçado, agora falando um pouquinho do mercado brasileiro, para ver o quanto o mercado brasileiro tinha potencial. Já naquela época, 84, 85, o MSX fazia um sucesso estrondoso dentro do Brasil. Porra, tem o Atari que a gente chamou de Atari Darth Vader, que era da Polivox. Isso. Vendia pra caralho. Tinha todos aqueles jogos de Mega Piratos também. O motivo também do Master System ter feito tanto sucesso aqui no Brasil foi porque o Nintendinho demorou pra cacete pra chegar aqui. Exatamente. Demorou pra caralho. Porque naquela época o Nintendinho cagava. só em 90 aqui. É, começou mal, né? Eu acho que nem existe o Nintendinho brasileiro aqui direito. Muito pouco. Chegou a existir na época que a Nintendinho veio. Mas o MSX fez um sucesso estrondoso e o Brasil era o terceiro maior mercado do MSX no mundo. Caralho. É, ele só perdia pro Japão e pra Espanha. Só. Foda-se. Por isso que você sabe qual é aquele jogo bizarro do filme, né? É o... Labadier del crimen. Exatamente. O crime, né? Tinha muito jogo. Eu acho que o jogo do Paris-Dakar também é espanhol. Tem muito jogo pra MSX feito na Espanha. Muito jogo, muito jogo. Estranho na cara. E aqui não tem Jack fucking shit, né? Não, aqui não. Aqui não tem. o programa. É que nem eu comi a cola comi a cola. Juntava duas pedras assim pra fazer fogo. Os caras jogando taco com pedrinhas e pedaços de pau. Então, eu me lembro que meus amigos iam pra minha casa pra ver o MSX porque era... Caralho, que coisa foda. Gradient. Gradient Expert. Gradient Expert. Porque a maioria só tinha Atari. O Phantom Switch tava começando a aparecer. Pô, agora eu quero comprar o MSX. e... Negovia o MSX é jogar Metal Gear lá em casa. Eu quase comprei o MSX, cara, da Gradient. Só que eu e meus pais iam me matar porque eu ia trazer aquela merda que, sei lá, são 10 VHS empilhado. Aí eu, mano, deixa quieto. Agora que eu tenho a minha casa eu posso fazer isso. É muito grande. Pra jogar o quê? Não, tinha jogo muito maneiro. É, o MSX1 é meio fraco, né? Eu fui... É, o MSX1 não é meio fraco, mas o MSX2, cara. Você tinha o MSX2? Tinha o MSX2. Caralho, você tinha uma riqueza que eu não sabia. É sério, cara. O MSX2 é raro e caro. Sim. Pois é, o 2 vale a pena. Agora o 1... E o meu eu levei numa loja pra eles modificarem. É, porque você comprava plaquinhas felizes. Cara, hoje em dia isso custa uma rola giratória. E eu comprei um cartucho que era uma MegaRam. O MSX2 tinha duas entradas de cartucho. Então numa você encaixava o MegaRam. Caralho, me deu até a gola-boca. E na outra você encaixava o jogo. E eu tenho dois cartuchos de MSX aqui não sei por quê. Porque eu nunca tive. E isso aí meu pai falou, ah, toma aqui. Tipo, tava lá em casa jogado. E detalhe, a maioria dos jogos no início funcionava com fita cassete. É. E os loads demoravam de 25 a 30 minutos. Sim, que tinha que ler a venda. Se der esse erro, chupa. É. De novo. Vai lá. Você reclama aí do load de The Office. E aí eu me lembro, aí cara, eu comprei um leitor de disquete. E cara, foi o dia mais feliz da minha vida. porque o Ju carregava em, sei lá, 10 segundos. A pirateria comia solto. Sim, cara. Era vontade. Eu ia na loja e levava a fita cassete que eu apagava todas as fitas que meu pai comprava nas lojas. Você botava... Se você quebrava na fita, se você quebrava aquele dentinho, era só botar um papel ou botar um papel higiênico com a fita pra tapar em ar. Cara, bons tempos. Tinha uma fita do meu pai que era a fita do Moreira da Silva. que eu peguei e levei na loja pra gravar a Metal Gear pra mim. Bom, foi uma boa troca, né? Até que eu adianti. Caralho, eu só comprei uma fita virgem, caralho. Eu não tinha dinheiro, porra. Eu pegava a fita e ia andando lá na face. E eu lembro que as fitas piratas eram mais baratas as fitas virgem. Então eu comprei uma fita pirata pra apagar. Sim. Exatamente. Que foda-se. Exatamente. Fita lá, Dance Music 97. E aí quando acabava o som do carregamento e começava o pagode, eu sabia que ia chegar a carregada do jogo. Caralho! Eu deixava o outro lado ligado. Sério, coisas bizarras, né, cara? Tomaram o cu. Então ele apagou, ele gravava por cima, né? Ele gravava por cima. Cara, que bizarro, né? Ou seja, a Metal Gear é menor do que uma fita do Moreira da Silva. Agora nós sabemos. Enfim, voltando ao Nintendo AVS, ele... A Nintendo quando ela veio pro ocidente, ela tava tentando vir, na época do Crash, ela falou, cara, então, o futuro do pós-Crash era computador, né? Os videogame meio que estavam mortos. Então, cara, a gente tem que pensar numa parada meio videogameística. O Famicom, se não me engano, ele tinha um sistema de computador que foi pouquíssimo vendido no Japão, mas eles tentaram investir isso nos Estados Unidos. Então eles trouxeram o Nintendinho como uma plataforma de computação com videogame. Então você podia jogar todos os jogos de Nintendinho, né? Famicom, Mario, essas merdas. Mas você tinha teclado, fita, impressora, o K7 A4. Podia fazer todas... É tipo, é a coisa mais próxima de PC, Master Race, que a Nintendo vai chegar. É, é que nem os PCs da época. O Atari ST, o Commodore, O Commodore, o SST4, que foi uma das poucas coisas que não foram afetadas pela crise, porque computadores e consoles eram coisas meio separadas. porque o Commodore e o Atari ST, essas outras coisas, eles tinham jogos, mas eles eram plataformas de emprego, de trabalho, né? Então a pessoa trabalhava e tinha um videogame, que nem o PC hoje em dia. Então, quando deu merda no Crash, eles continuavam vendendo porque os executivos compravam, porque os trabalhadores compravam, e por acaso compravam jogos também. teve outro problema também que fez com que a Nintendo demorasse muito pra entrar aqui no ocidente, é porque as pessoas, ou não só o consumidor, como a indústria em geral, tinha preconceito com videogame, porque achava que videogame era brinquedo, era coisa de criança. A gente tinha preconceito com o Japão também. E que era uma modinha que já tinha passado. Então, pra entrar, pra Nintendo conseguir entrar no mercado ocidental, demorou dois anos. Três anos. Não, eles entraram em 85. Finalzinho de 85. É, finalzinho de 85, que foi justamente quando acabou o Crash. Que foi quando a Nintendo chegou, botou o pau na mesa e falou, Nash. Porra. Que é o Nintendo Entertainment System. Exatamente. Então assim, ia ter tudo. Graças ao Rob. Mas isso é papo pro outro dia. Graças ao Rob? Graças ao Rob. Mas isso é papo pro outro dia. Como assim? O que é graças ao Rob? O Rob? O robôzinho. O sucesso também. O sucesso? É sacanagem. Cara, é porque assim, é porque quem vendia jogos nos Estados Unidos eram só lojas de brinquedos. Ok? Então pra poder convencer os vendedores das lojas de brinquedos que valia a pena você vender o Nash, eles tinham que ter alguma proposta de que olha só como é que isso vai divertir as crianças. Então eles fizeram o Rob pra isso. Super Peaky Rob. Isso. E eles venderam, ah não, jogos de brinquedo. O Rob vendeu porra nenhuma, você sabe, né? Sim, porque isso tinha dois jogos, era uma merda. Que era um lixo. Mas aí serviu pra tipo, bora botar o Nash ali por baixo e é isso aí. O EVS ele já tinha tudo, assim, já tinha o teclado, o joystick, ele já vinha com a pistola, ele vinha com o teclado, tinha o teclado, tinha leitor de fita, leitor de disquete do K64. Então assim, ele vinha até com controle sem fio também, que era uma parada super wow pra controle sem fio. Enfim, ele tinha como se fosse também uma espécie de, não é com outro movimento, mas ele tinha uma espécie de varinha também. Além da pistola, que interagia com a TV. Então assim, nem imagino o caralho voador que ia custar essa merda. O Neanderthal dos remotes. É, eu nem imagino quanto essa porra vai custar. Não precisa, não pode pagar. Enfim, é. Mas aí a Nintendo, provavelmente por questões de custo e porque ela viu, talvez, que era possível, ela mudou a estratégia dela e não lançou um computador, lançou um joguinho. Inclusive eu me pergunto, como teria sido o mundo se ela tivesse insistido na ideia de videogame. Talvez a gente não tivesse a Nintendo que a gente tem hoje em dia. Talvez a gente não tivesse videogame que a gente tem hoje em dia. Talvez a gente todos sejam baseados em computadores de um modo geral. Sim. Provavelmente todo entretenimento, pelo menos ocidental, ia ficar baseado no computador. E os videogames provavelmente se entraram assim aqui não lembra muito mais pra entrar. Sim. Eu esperar explodir no Japão pra eu ficar, hum, talvez dê certo. Bom, o próximo da lista que é de 89, ele é meio obscuro, bizarro, a gente vai citar mesmo assim porque a gente fez a lista aqui, que se chama Konex Multisystem. Konex era uma empresa britânica que já fazia acessórios, então vamos supor, é como se fosse um videogame da Logitech, entendeu? Digamos assim. Ela fazia volantes, outros acessórios, controles, carregadores e tudo mais e eles falaram, beleza, a gente sabe fazer controles pra outros videogames, vamos fazer agora pro nosso. Então eles fizeram um próprio videogame. E qual era o lance? Ele ia ter um, o videogame era o próprio controle, e ele ia ter três modos. um modo volante, um modo stick de voar, tipo controle de avião, um lance de avião, um lance de avião, e um de moto. Então ele ia ser três tipos de handle, de apunhaduras que ele ia ter, e ia ter força de back. Porra, caralho. E o videogame ia ter suporte pra fita, é, fita não, pra... Esquete. Esquete. E, enfim, era um console bem ambicioso pra época e tal, só que a princípio a empresa não teve mais dinheiro pra poder manter o financiamento do videogame, e ele foi cancelado. Isso aí, 1989, Force Feedback no controle. Caralho, você sabe que os carros, sei lá, cadillacs dos anos 50, até a consolada, vidro elétrico, e trava elétrica. Eu sei disso, eu sei disso, mas só que eu acho, tipo, essa porra já existe, eu não pra caralho, e eu fico envergonhado de ver, sei lá, tem volantes hoje em dia que não tem Force Feedback. Cara, você vai o C3, Citroën e C3, sei lá, o C3 não, o C5. Sei lá, tem um desses Citroëns que você vira o carro e o farol vira com a curva, né, pra ajudar. Os Cadillacs já faziam isso, naquela época. Os Cadillacs, de fucking Lackers, dos anos 50. E eles tinham essa coisa de eles detectarem que o farol alto da outra lá da pista, eles abaixaram o farol. Cara, em 1950, cara, não é tão como foi a lua em 69, supostamente, mas, porra, que foda-se, a gente tá vivendo no passado, sim. Exatamente. Ou era da nostalgia de um mundo. O outro video game é um video game bem estranho também, chamado Camerica Express. Pra quem não conhece, a Camerica... Não é aquele cartão de crédito? Tá, ok. Pedra babaca, passou. Pode passar. Pode continuar. Agora que a metade da audiência foi embora, a Camerica foi quem fez o Game Gen, pro Nintendinho, pro Mega Drive, o cacete a pata. E eles são especialistas em enfiar o dedo no cu das empresas. Então, eles falaram, foda-se você, Nintendo, foda-se você, todo mundo, eu vou fazer o Nintendinho portátil, de mão. Ou seja, eles fizeram a Game Boy antes do Game Boy existir. Então, eles falaram, olha, foda-se a Nintendo, porque eles estão fazendo com partes próprias, e eles basicamente criaram um videogame, um portátil. Tipo, se é um DinaVision portátil. É, que roda fita de Nintendinho. E era isso aí, era uma porra monstruosa, feia pra caralho. É, vale lembrar que, tipo, portátil naquela época, não era tipo, você pode colocar no seu bolso. Portátil é tudo aquilo que você, sei lá, não precisa ficar, deixar parado na sua TV, sabe? Não importa se ele é um monstruosidade, pesa 10 quilos. Ele é portátil. Não, cara, só, eu lembro até hoje, quando eu era criança, eu ficava lá no ônibus da escola, indo pra escola, e eu sonhava com um dia que, cara, um dia eu vou pegar um Playstation 1 e vou poder jogar no ônibus. Mal eu sabia, né, no que que ia dar hoje em dia. Pois é. Eu falei, o meu sonho é pegar um Playstation e poder jogar no ônibus, sabe? Isso é foda. E eu lembro que na época, começou a surgir aquelas telas pro Playstation, que eram super caras. Só que aí você precisava uma tomada, mas, porra, só de você poder botar a tela em cima e poder jogar ali, fiquei caralho, que sonho, sabe? Nunca tive oportunidade, mas era foda. Enfim, só que por questões de custo, mais provavelmente, e porque o Game Boy surgiu logo em seguida, é a camérica meio que deve ter dado pra trás e fora medo de ser processado também. Então, nunca, assim, a princípio, protótipos desse console existiram, desse portátil, só que eles, puff, nunca foram lançados. O próximo, que é de 91, chamado Action Enterprise Game Master, é uma das porras mais bizarras que eu já vi na minha vida. Você tem nome bizarro de console, né? Não, depois melhora. Ah, não, não, melhora não. Mas enfim. Eu tô vendo o próximo item da lista aqui, não melhora não, cara. Cara, procure a foda dessa merda, Action Enterprise Game Master, é uma porra monstruosa, é tipo um corte gigante, que tem uma telinha muito escrotamente pequena, e ele basicamente prometia, olha isso, que ia jogar Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, TurboGrafx 16, o Nintendinho, e Atari Lynx, tudo na merda de um console só. Ou seja, é o Retro 28. Retro 5. Sério. Então, era o Retro 28 na época. Porra, agora imagina, se o Retro 5 hoje não funciona direito, imagina na época. Não deu outra. Era um monstro gigante e não funcionava direito. E a questão é que ele ia conseguir, basicamente, como é que ele funcionava? Você tinha o console, e ele tinha o adaptador. Era pra ele ser portátil, né? Os adaptadores, eles eram basicamente mini consoles. Então, pra você jogar a fita de Mega Drive, você tinha que botar o adaptador de Mega Drive e a fita de Mega Drive. E, cara, era uma pica grossa, tipo, porque você basicamente tinha que comprar o console pra poder enfiar nele. Era um custo muito alto, então não compensava. Enfim, por questões de custo, e porque a parada era um monstro, e absurda, pra época era muito ambiçooso, simplesmente, babou, nunca foi lançado. Bom, então, o próximo que tem o nome escroto é o Taito Wow Wow Wow. Pelo menos normalmente se fala Wow Wow. É o Wow Wow Wow. Sei lá, é uma porra bizarra. A princípio, tem um canal de TV no Japão chamado Wow Wow Wow, que é coisa assim. E a Taito, que fez Space Invaders, entre outros jogos, ela se juntou com essa empresa, com essa empresa de televisão, e outras empresas, como a ASC e a JSB, pra fazer um console, que também era absurdamente avançado pra época, porque ele tinha CD, por exemplo. Ele era de 92, e tinha CD. É porque eu tô mostrando os super-hocano. Uau. E você vai ver, o que que tinha, tipo, os carros começaram a ter CD em 95. Tipo, era uma parada uau. CD player era uma coisa estupidamente rara, né? Pois é. Então assim, e ele ia também ter sistema de download pro satélite, que nem o Satellaview. E o Saganet. E o Saganet. Ou seja, o videogame era extremamente ambicioso pra época. Baixava coisa. Usava CD. Porra. Era, assim, uma parada que com certeza não ia dar certo, ou que ia ser muito cara. Então, meio que, a princípio, ele ia aparecer em alguns eventos na época, mas simplesmente sumiu. Depois de um tempo, ninguém sabe por quê. Acredito que seja por causa disso. Ou porque o videogame era ambicioso demais e não entregava o que prometia. O próximo videogame é, assim, na verdade não é bem um videogame novo. Mas é uma curiosidade. O 3DO, pra quem não conhece, é uma plataforma, na verdade. O 3DO não é um videogame. É um conceito. É uma plataforma feita pela Electronic Arts. E o que acontece é que várias empresas, assim, eles fizeram tecnologia, as empresas eram, como é que eu não amei? Elas tinham a oportunidade de fazer o próprio hardware baseado no software. Então, várias empresas, é que nem, sei lá, a gente tem o Nintendo Wii U, sei lá, tem o Sony, não o Sony, mas sei lá, tem o Philco Wii U, um positivo Wii U. Várias empresas fazendo o mesmo console, né? Como é até que um dia, são iguais, só cada uma fazia do seu jeito, com o seu design, sei lá, mais memória, algum diferencial. É, o mais famoso é o da Panasonic, né? O mais famoso é o Panasonic, mas tem o da Gold Star, teve, acho que tá Sharp, se eu não me engano, teve de outras empresas também. Eu conheço o da Panasonic e o da Gold Star. O da Gold Star, mas o da Panasonic é de longe o mais conhecido, né? Enfim, várias empresas entraram nessa, tentando entrar nessa história pra lançar o seu próprio 3DO, né? E uma delas, por mais esquisito que seja, é a AT&T. Pra quem não conhece, a AT&T é uma das maiores companhias de telefone móvel dos Estados Unidos. É tipo se, sei lá, a TIM ou a Vivo. Isso, resolver se lançar um videogame. É, exatamente. E isso é muito bizarro porque nunca nenhuma empresa do gênero tinha se metido no ramo de videogame. Isso poderia mandar muita coisa, porque AT&T é uma empresa que tem muito dinheiro, e, sei lá, vai que ela gostar do negócio e lançar sua própria videogame no futuro. Então a gente poderia ter a AT&T como uma plataforma de videogame, sabe? É meio esquisito. A única coisa que eu vejo da AT&T fazendo é, por exemplo, no Vita, no Vita 3G, ela tinha exclusividade do 3G. Então, assim, ela sempre gostou ainda de videogame, mas... Então, assim, basicamente era um 3DO feito pela AT&T. Era só mais um modelo, não tinha nada diferente. É só isso. Bom, o próximo é um dos mais interessantes também, por acaso, não gola para a Nintendo, mas é um dos mais estranhos aqui da lista, na minha opinião, que é o Bandai HIT, H-E-T, ou HET, não sei, que é de 93. Cara, é uma coisa muito estranha. Em 93, durante a E3, a Bandai anunciou que ela estava fazendo um Super Nintendo portátil, que era do tamanho do notebook da época. Então, era uma porra meio monstruosa que tinha uma tela própria. Então, basicamente, era um Super Nintendo portátil mesmo, da Bandai. Só que, a princípio, a Nintendo é que cortou as asinhas da Bandai e não deixou continuar o projeto. A princípio, por causa do Game Boy. Eles queriam que a única coisa portátil que existisse da Nintendo fosse o Game Boy. Então, por mais esquisito que esse console seja, se vocês forem ver na internet, é esquisito mesmo, ele só... Como é que é o nome? Ele só foi lançado na E3, só foi mostrado lá. Existem alguns protótipos que ninguém sabe onde está, mas é isso aí. e ele rodava cartucho e era que no Super Nintendo só que ele era portátil. Ele fechava, tinha uma tela própria e tudo mais e ficou por isso mesmo. Deixia de ser um projeto foda. É, também muito à frente do tempo, né? O Super Nintendo saiu em 92, não foi? Isso. Cara, um ano depois já pensando em lançar a versão portátil dele. Cara, o TurboGraphic 16 também teve a versão portátil sei lá, seis meses depois. Que era o mesmo videogame, só que era muito absurdamente caro. Que é provavelmente o que aconteceu com isso. As pessoas não compram porque é muito caro. pra época. Próximo da lista é também uma coisa muito esquisita. Que é um, na verdade, acho que o protótipo, enfim, o videogame nunca lançado mais misterioso de todos esses. Que é o Atari Mirai. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente o que é essa porra. Existem alguns protótipos que vazaram aí por aí, mas ninguém consegue fazer de funcionarem. E ele tem um design meio esquisito também. Só que qual é o lance? O lance é que esse Atari Mirai ele tem componente do Neo Geo. E tudo indica de que ele é um Neo Geo. O Neo Geo AS. É, parece que a Atari e a SNK fizeram uma parceria pra vamos fazer um console. Vamos fazer um console. não é vamos fazer um console. Na realidade, a Atari trouxe o Neo Geo. O Neo Geo. Inclusive, uma história que quase ninguém conta é que a Atari quase assinou um contrato de exclusividade com a Nintendo pra Atari lançar os videogames da Nintendo no ocidente. só que a Atari desistiu no último minuto. Pois é. Então poderíamos ter o Atari Nintendinho, por exemplo. O Atari Entertainment System feito pra Nintendo. Entendeu? Só que a Atari era, sei lá, só botava a marca dela e lançava aqui. E o Atari Mirai a princípio segue a mesma veia. A princípio, tudo indica de que o Atari Mirai era o Neo Geo só que lançado no ocidente. Então o Atari ia ter os direitos do Neo Geo e ia lançar os jogos de Neo Geo como se fosse da Atari. tudo como se fosse da Atari e ia lançar tudo da SNK. A SNK Playmore que é a joint inventory atual da SNK ela não ela falou que nunca teve relações nenhuma com a Atari. Só que as pessoas não acreditam porque era a SNK antiga antes de ser comprada que tinha feito isso. E reestruturada pela Playmore. E cara, o console a princípio tem entradas pro cartucho ele tem componentes e a placa dele é muito parecida com a de Neo Geo apesar de não funcionar jogos de Neo Geo nele. Então ninguém sabe exatamente. e Mirai significa futuro em japonês. E é um buraco com cartucho muito grande também que nem o do AS. Então assim ninguém sabe exatamente o que ele é mas acredita eu mesmo acredito fortemente que é possível que seja isso mesmo. Enfim. Bom vamos pular aqui e pro próximo a gente já tem o Atari Panther que vocês já estão muitas coisas da Atari sério. Não, a Atari tem uma porrada a Atari é cega mas eu acho que a Atari tem mais. A Atari tem bem mais. O que é o Atari Panther? Um pouco antes do Atari Jaguar sair a Atari estava trabalhando em dois consoles ao mesmo tempo porque eles são uns imbecis basicamente. Caralho jogando dinheiro no lixo pra que né cara? Enfim eles estavam trabalhando num videogame que era 32 bits entre aspas e um outro que era 64 bits entre aspas né então basicamente eles estavam fazendo um videogame pra pobres e um videogame pra ricos que o Panther é essa versão de pobre tipo mais Super Nintendo da vida 2D essas paradas esse tipo mais é um tipo mais resisto do Mega Drive sabe? 32 bits o Panther é só para vocês saiam em sei lá quando tá não tudo bem o Genesis o Mega Drive 88 é mas o Panther era pra ser a versão fraquinha e o Jaguar o de 64 bits que enfim todo mundo conhece aquela porcaria que é o Jaguar pois é e qual é o lance? qual é o lance? o a princípio graças ao Panther que se chama Pantera o Jaguar sofreu muito porque parece que o desenvolvimento estava mais voltado para o Panther do que para o Jaguar que era para lançar depois só que acontece quando eles viram que estava todo mundo lançando seus 32 bits para todos os lados eles falam não tira essa coisa 32 bits e vamos para o 64 bits que é o Jaguar o Jaguar na minha opinião não é um console de 64 bits é que nem o Zelda CRPD tecnicamente ele é porque por exemplo ele tem dois processadores de 32 não mas ele tem um processador de 64 também um outro negócio de 64 mas por exemplo o TurboGrafx-16 o PC Engine ele tecnicamente é um console 8 bits só que a placa de vídeo dele bem entre aspas era 16 bits mas o processador dele é 8 bits então teoricamente ele é um console 8 bits que a gente sempre falava os bits mas era no processador como o Jaguar tem uma merda da matemática escruta lá dá 64 só que você vê inicialmente nos jogos que ele não tem entendeu que não adianta você tem 200 mil que não vai servir entendeu e qual o problema o problema é que quando eles meio que abandonaram o Panther tudo que estava dele passou para o Jaguar e o problema é que isso gerou vários problemas a princípio os jogos como Cybermorph que é o jogo que saiu com o Jaguar que é horrível Raiden Crescent Galaxy que é um outro jogo bem mais ou menos e inclusive o controle eram todos do Panther e eles foram simplesmente empurrados para o Jaguar que eles deram uma arremendadinha e lançaram o Jaguar o controle do Jaguar é horrendo o controle do Jaguar é uma merda a Anidatari tem essa doença cerebral que me desce um câncer de que os joguinhos tem que ter a porra de um teclado de telefone para serem legais é cara eu não sei qual o problema deles eles não conseguem se largar do passado sabe tipo não porque antigamente no tempo 2600 era legal porra cara você pega jogos de Atari que são jogos complexos pela puta e botam nove botões mais o zero mais dois asterisco e o Atralha ou seja são doze não são doze é doze mas o Atalha 7800 ele tem doze botões mais dois na lateral direita mais dois na lateral esquerda e o analógico eu acho que tem um em cima ou seja botou pra caralho a porra do meu que saia peida sabe pra que né nem a porra jogando o dia que tem duzentos controles você usa tudo o Neste é doido mas nem Start tinha o Start tirou um sabe uau enfim então no final das contas o Panther morreu dando lugar ao Jaguar e cara que merda que fizeram e aquela coisa porque eles demoraram pra caramba pra fazer todas as adaptações do Panther pro Jaguar e quando lançou o Jaguar já era tarde que já tinha concorrência fodida cara o Jaguar tem tanta assim dá pra fazer um podcast só sobre o Jaguar tem tanta merda que eles estão fazendo o Jaguar não porra primeira burrice ele não tem tampa pra fechar os contatos caralho isso é uma coisa que até a porra do Atari tem uma tampinha pra não entrar poeira nos contatos não a porra é tudo exposta e em cima se você bota lá entra a poeira na poeira inteiro caralho o controle é um monstro só tem 3 botões e 28 teclas de teclado que não serve pra nada você ainda tem overlay tem um Jaguar que parece uma privada se você botar o Jaguar CD em cima parece a privada os controls os cartuchos tem a porra a porra parece um templo samurai aquela merda um piru gigante que só gasta plástico a toa também não precisa daquilo enfim o Jaguar foi a última grande merda da Atari foi a última grande idiotice dela felizmente o Playstation apareceu matou aquela porra o cadáver moribundo cara eu acho até sem o Playstation morrer sabe mesmo que é muito ruim ah mas ia demorar muito mais é principalmente felizmente o Playstation apareceu do Cupe the Grace e falando de gente lançando merda a Sega também é outra que eu adorava lançar porra no videogame ela acreditem se quiser além do Mega Drive Sega CD 32X e o Saturn e o Saturn e o CDX e o Game Gear e o Pico e o Master System que você já falou eu acho ele dizendo não vamos lançar mais um console intermediário todos esses o Neptune Netuno isso o Sega Netuno que é o Sega Netuno a porra basicamente é o Mega Drive 32X é console ou seja se você não tem o Mega Drive ou aliás tem ou não quer comprar o 32X que é uma porra monstruosa tem uma fonte própria e cabos próprios de imagem você pode comprar o Neptune que ele é do mesmo tamanho do Mega Drive 3 né o nosso Mega Drive pequeno do nosso Mega Drive 3 tá não americano que é o Mega Drive 2 lá fora ele era pequeno e ele rodava 32X então você enfiava o 32X ou o Mega Drive direto nele que funcionava e ele a princípio tem entrada para a Sega CD então você podia ligar ele no Sega CD então assim era menos um add-on digamos assim era uma monstruosidade menor mas cara não tem coisa mais divertida do que você pegar o seu Mega Drive encaixar o Sega CD nele e ainda jogar o 32X em cima para ficar brincando de Megazord e cara o Neptune ele ia sair em 94 e o o Sega Saturn foi adiantado para sair em 94 então assim é sabe não ia dar tempo de lançar a porra toda e ser mais uma merda o 32X já estava mais do que morto e ainda por cima o único que foi lançado dessa brincadeira toda foi o CDX não sei se vocês conhecem que é a porra do CD Player que roda jogo do Sega CD e me joga do Mega Drive mas não roda 32X então assim é nem para fazer tudo num só eles conseguiram pois é a Sega ainda tinha o Nomad é tinha o Nomad que era o Mega Drive portado Mega Drive portado sim videogame pra caralho que eles tinham que é aquela coisa quem abraça muito aperta pouco né Jesus e não satisfeito o filho da puta ainda queriam me lançar um outro console e só foi descoberto por tempo porque existia chamado Sega Pluto que é Plutão né isso Sega Putão Sega Putão que é o que ninguém sabia que essa merda existia até um cara um funcionário da Sega da mesma forma que as pessoas não sabiam que Plutão era um planeta é que irônico né um funcionário da Sega mostrou o protótipo pro mundo ele tem dois na verdade que são basicamente Sega Saturnos com rede embutida ou seja quase um precursor do Dreamcast antes do Dreamcast então a pessoa lançasse a versão mais barata e com rede própria então os jogos ele ia vir com os jogos que você pedia jogar em rede que existiam porque o Sega Saturno não tinha um adaptador de um modem né de escada então você pedia jogar online do Knook em Daytona SE algumas edições especiais dos jogos que você conseguia então cara era mais um console da Sega e a princípio tudo leva a crer que ele ia ter o nome de Plutão mesmo pra confundir ainda mais a cabeça das pessoas que não planetas a merda é que não tinha mais o que fazer depois né porque não tinha mais planetas depois de Plutão naquela época é pois é cara mas eles começaram a contar Saturno porque eles não quiseram porque Saturno Netuno faltou Urano mas Urano é tecriado de Uranus em inglês e Plutão mas porra tem outros planetas tem Júpiter sabe mas vieram outros projetos tinha projeto Marte projeto Júpiter tinha o Marte é verdade mas isso aí eu acho que nunca saiu da fase de projeto eu não sei se chegou a existir consoles físicos disso né é mas cara para pensar você consumidor leigo você vai querer o Saturno ou vai querer o Plutão Plutão tudo bem porque o Plutão vem depois apesar de ser um um planeta merda mas aliás não é um planeta de verdade mas sabe eu acho confuso acho que a gente podia botar Saturno Network Edition Saturno Special Edition acho que seria mais interessante ou Saturno Light sei lá porque naquela época não tivesse parado de Fat de Fat de Lag 2 isso meio que inventou foi a sorte é inventava qualquer porra sabe mas enfim 128x é e ele não ia rodar nem um jogo próprio você ia rodar os jogos de Saturno mesmo e enfim em rede o próximo console da nossa lista que é por volta dos 95 é a outra inteligência da Atari não satisfeita em fazer todas aquelas merdas com o Panther e o Jaguar e basicamente tudo que ela já fez na vida dela ela resolveu ela achando que a Sega é muito inteligente que tinha uma ideia genial fazer o Sega Neptune resolveu fazer o Atari Jaguar Duo em 1995 um ano depois do Jaguar sair exatamente que foi quando saiu o Jaguar CD então aquela coisa se você não tinha o Jaguar CD ou não tinha o Jaguar de modo geral você comprava o Jaguar Duo que basicamente rodava cartuchos e CD no console só é ele pegava aquele design de privada do Jaguar com o Jaguar CD e fundia numa merda só entendeu mas era basicamente isso era uma merda só e alguns protótipos chegaram a ser feitos ele foi anunciado mas ele não foi produção porque basicamente o Atari aliás o Atari morreu morreu junto com o Jaguar e viu que tipo não dá pra competir com o Playstation nem com o Saturn pelo que o Saturn já tava na merda e tem mais que nem aquelas propagandas da Polishop e não para aí não para por aí tem um bônus o Atari Jaguar 2 sim esses filhos da puta estavam fazendo o Jaguar 2 caralho para de lançar console essa porra não é não é mais 84 essa porra não é se assiste não é mais 82 não é se assiste você ia ficar lançando todo ano não tipo enquanto eles estavam fazendo toda essa merda eles já estavam pensando no próximo Jaguar que ia ser ligeiramente melhor do que o Jaguar atual ia tentar corrigir todas essas merdas tentar ser um videogame sério e ele ia ser retrocompatível também caso você quisesse vomitar induzir vômito entendeu ser um polêmico aí você comprava um jogo de Atari apesar que a versão de Doom do Atari é decente e foi a primeira versão primeiro porte o único jogo bom de Jaguar que eu saiba é o Aniversário Explorador exclusivo acho que mais nada mas tudo é um bom só que obviamente pelo fato da Jaguar da Atari estar morrendo e Jaguar ser um pedaço de lixo o Jaguar 2 nunca fez a luz do dia felizmente acho que essa é a última coisa da Atari que a gente vai ver no podcast é também acho realmente porque depois disso a Atari não fez mais nada em termos de console pelo menos só fez Dragon Ball agora só faz software e a Atari Flashback também é a Atari Flashback é um mini Atari que vem com jogos da memória tipo aquele Master System ela é a Tectoy basicamente ela é a Tectoy só que dos Estados Unidos vivendo de velharia vivendo do passado bom agora 95 época dos CDs época do Caos do Games chegamos finalmente ao ponto alto do nosso podcast ao ponto que a gente queria mais falar que foi o estupido do podcast que é o Nintendo Playstation ou o pessoal chama também de Super Nintendo CD é o SNES CD talvez seja o nome mais correto não sei mas não sei mas tinha Playstation não é tinha Playstation inclusive era com espaço era Playstation estação de jogo estação de jogo vamos lá tudo começou há um tempo atrás na ilha do sol o Jesus mandou de volta enfim há um tempo atrás perto do começo dos anos 90 a Nintendo e a Sony elas firmaram uma parceria sim isso aconteceu pra desenvolver uma mídia nova pros consoles da Nintendo na verdade o chip de som isso exatamente eles fizeram uma parceria porque o engenheiro da Sony queria desenvolver chips de som melhores pros consoles da Nintendo porque ele ficou extremamente decepcionado quando ele comprou o Nintendinho e viu que o chip de som do Nintendinho era uma porcaria pra ele pra ele doente mental mas enfim era pra desenvolver os chips de som para o Super Nintendo pro próximo console deles e também isso gerou frutos pra outras parcerias que a gente vai achar agora que é o o SNES CD que o Playstation exatamente que o CD tava começando a ficar mais popular e tal e a Nintendo queria entrar nesse mercado então ela chamou a Sony velha amiga dela pra desenvolver um add-on pro Super Nintendo pra eles rodarem CD da mesma forma que o Sega CD foi pro Mega Drive da mesma forma que o Jaguar CD foi a a grande a grande privada no encanamento de merda que é o Jaguar já existia o TurboGrafx que já usava CD já o TurboGrafx 16 o PC Engine ele foi o primeiro console a ter um add-on CD na verdade foi o 16 a versão ocidental teve antes da versão oriental sério? cara o PC Engine é uma pequena maravilha da natureza ele é um console minúsculo ele é pequenininho sim, ele é pequeno mesmo e ele é 8 bits mas tem gráfico 16 ele tem sprite gigante tem uma biblioteca de jogos maravilhosa funciona em cartão ele não tem mídia então é uma coisa extremamente barata o Rucard como eles chamam vendeu que nem pão quente no Japão porque ele era extremamente barato extremamente bom e os jogos eram bons aí chega aqui aí chega aqui no TurboGrafx que ele chama TurboGrafx que sim é um pedaço de lixo é um monstro eu não sei qual o problema dos Estados Unidos e que foi mal desculpa eu acho o Super Nintendo muito legal mas eu prefiro o Super Famicom eu acho o Nintendinho legal mas eu prefiro o Famicom cara caralho o qual o problema do ocidente que o design tem que ser uma escrota enorme quadrada e feia e gigante e cinza então o TurboGrafx quando veio pro ocidente não só ele chegou 3 anos eu acho depois do que ele deveria chegar porque o PC Engine veio antes até então ele já chegou bem depois do Mega Drive dos Super Nintendo estarem firmados no mercado comendo uma porra monstruosa gigante e eles ainda fizeram o erro de só vender em capitais e não fazer propaganda e os jogos que vieram com ele eram uma merda então assim cara é sabe tudo errado tudo fizeram tudo errado e aí eles lançaram o CD cara procura na internet um TurboGrafx CD pra você ver é uma das porras mais feias que eu já vi em minha vida sabe aquela peça do Tetris que parece um T são 3 bloquinhos horizontais é isso é um outro jogo é aquela merda como é que você botar aquela merda na tua estante cara uma porra escrota uma porra horizontal com um quadrado em cima que é porra do CD é muito feio cara tudo bem tem os jogos muito bons mas a culpa é do jogo a culpa é dos imbecis ocidentais que fizeram tudo errado porque no Japão eles fizeram tudo certo aliás em parte elas lançaram o TurboDuo que era a versão com CD eles lançaram várias outras merdas e eles lançaram também o Super Graphics que é um dos consoles mais fracassados ever que é como se fosse um New 3DS digamos assim ele rodava os antigos mas ele rodava uns que era só pra ele que tinha mais memória só foram sei lá 3 jogos 6 e ele tipo é absolutamente mais caro e faliu ah que nem o New 3DS mas o New 3DS vai durar um pouco mais eu acho ele só é absurdamente mais caro que no Brasil também enfim e a questão toda assim porque a gente começou a falar disso por causa do do Playstation isso do Nintendo Playstation então a ideia era a Sony fazer um add-on pro Super Nintendo pra rodar CDs que nem o Sega CD blá 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 não vamos voltar a esse assunto só que o problema é que a Sony ia ter muito controle sobre as mídias inclusive ela ia ter muito controle a decisão pra ha ha ia ter total controle a decisão que a Sony tinha e ela ia acabar lançando o próprio console existia uma versão já embutida com o console é a questão é a seguinte a Nintendo ficou com medo por vários motivos o acordo que ela fez com a Sony foi que todos os CDs né todos os pra plataforma Playstation a Sony ia ter os direitos sobre ele então porque é ela que faz os CDs é então ela ia ter direito sobre tudo a Nintendo poderia fabricar jogos claro tudo mais só que a Sony quer ter o controle e a Sony é da política foda-se eu quero dinheiro nada de controle Nintendo de qualidade que isso foi uma das coisas que a Nintendo fez pra evitar o crash de sei lá 85 por exemplo a Nintendo lançou o selo de controle de qualidade que é aquele Nintendo Silver Quality e ela limitou as empresas a fazer número X de jogos por ano sim as empresas podiam fazer 3 jogos 2 ou 3 jogos por ano e sério eu acho que a gente tá precisando disso de novo hoje em dia tá precisando tanto que a Ultra Games na verdade que existia lá no tempo do Nintendinho é a Konami só que as empresas eles criaram outra empresa só pra poder publicar mais jogos por ano as empresas descobriram uma brecha e abriam empresas fantasmas pra fingir que era outro jogo então assim a Konami tinha Ultra Games existia várias outras empresas tinham outras empresas ou usavam empresas de fachada só pra poder vender jogos dela entendeu é uma treta bem violenta e e como a Sony achou que isso ia cercear muito jogos ia demorar muito e a Sony não queria isso ela fechou uma coisa e falou olha cara se for lançar vai ter que lançar a porra toda e foda-se eu não tô nem aí não vai ter um sistema de qualidade do caralho pra lançar tudo e a Nintendo ficou com medo de que a Sony poderia lançar uma console própria baseada nessa parceria pura paranoia pura paranoia então na última hora e olha e por mais escuro que seja a Nintendo já tinha anunciado naquela E3 de que ela tava fazendo a parceria com a Nintendo com a Sony a Dom e o caralho no mesmo no mesmo E3 pouco depois a Nintendo anunciou pra uma parceria com a Philips e que tava largando a Sony então assim ela anunciou pro público antes de anunciar pra barba Sony ela nem falou nada com a Sony a Sony descobriu junto com o resto do mundo basicamente é ou seja cara que escroto ela ficou lá de calça baixa e aí por que? porque a Philips fez uma coisa diferente a Philips e a Nintendo teriam o direito sobre os jogos a Nintendo poder fazer todo o resto e a Philips teriam o direito de fazer jogos com o nome da Philips que foi Philips CDI basicamente isso é aquela merda que todos nós conhecemos sim o jogo de Zelda lixo my boy my boy dinner 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 e essas coisas escala lá a hora off entendeu? e o hotel maio e todos aqueles memes de internet entendeu? e aí no final das contas Sony ficou puta da vida com toda razão e falou pau no cu da Nintendo e levou mais dois anos pra lançar o Playstation mas ela lançou então ela se virou lá tirou todas as partes do Super Nintendo porque assim o videogame ia suportar cartucho de Super Nintendo ainda teoricamente o controle era o mesmo do Super Nintendo o controle mesmo e enfim e aí no final ela lançou o Playstation e o resto da história né começando e um dos protótipos que saiu foram produzidos 200 protótipos foi tudo isso foram 200 protótipos então foi bastante até mas a maior parte deles foi destruída pela Nintendo é cara coisa de protótipo é difícil né e agora apareceu uma notícia recente de um cara que ele simplesmente achou que não havia de garagem ainda tava é não não tava nas coisas do pai dele porque o pai dele trabalhava pra uma empresa e prestava serviço pro Nintendo aí o cara tipo o pai dele chegou pegou o protótipo tipo sei lá ganhou de presente joga na caixa não serve pra porra nenhuma e ficou lá e o cara falou que o pai dele nunca joga nada fora fica sempre tudo guardado em caixas no sótão aí ele tava olhando as coisas do pai dele e olha só um videogame diferente aí olhou ah ok é o Nintendo Playstation é pois é mas assim tá dando umas três porque ninguém sabe dizer se esse Nintendo do Playstation é de verdade mesmo entendeu porque pode ser porque nunca apareceu nenhum até hoje sim nunca apareceu nenhum até hoje o console conveniente mesmo mas engraçado é que assim eu cheguei a ver conceito do console do console e é idêntico não tem foto tem foto do console existem fotos do console pois é mas é aquele mesmo é aquele mesmo é aquele mesmo se ele fez se ele montou aquele console pra ser um hoax digamos assim ele fez muito bem fez muito bem feito então é aquela coisa porque o console é conveniente pra gente tá sem fonte então não tem como saber apesar que ele já ligou e já botou os jogos que eu entendo ah já já porque dove ou a voltagem do videogame ah tá o imbecil tem uma voltagem aí na porra do plástico é só tu mandar fazer uma fonte isso é ridículo de fazer que é o plug padrão e ele conseguiu e obviamente só roda jogo de super nintendo ah claro porque ele é um super nintendo é porque sei lá qual é a mídia que ele usa ele usa cd mas é super cd na verdade é super cd super cd que era uma mídia que a Sony tava desenvolvendo então é aquela coisa Deus sabe se algum jogo realmente existiu pra esse videogame né pois é devido acho que em cd não chegou nem cara por exemplo o pluto o sega pluto existe eu não sei no que que deu essa merda mas depois que apareceu o sega pluto apareceu uma mídia que um cara achou que tava escrito exclusivo para sega pluto e era software e coisas que só funcionam no sega pluto então assim ninguém sabe exatamente o que é ok então assim talvez existiu alguma coisa pro playstation ninguém sabe entendeu mas ele roda o super nintendo e ele é basicamente o super nintendo mais diferente do mundo sim o super nintendo que você pega o controle só que se o cara fez um hoax bem feito mas ele deveria funcionar por exemplo ele deveria ter um sistema operacional pra funcionar em cd não necessariamente eu nunca vi um sistema de cd que não tem cara não necessariamente tem não às vezes ele tem um splash screen sei lá não sei cara sinceramente você ainda tá meio estranho mas o ideal seria ligar sem o cartucho é porque funcionar com o cartucho às vezes ele não funciona mas se for um super nintendo modificado vai funcionar com o cartucho normalmente sim não ele funciona o cartucho então não é exatamente uma prova 100% de que é realmente o nintendo playstation sabe a prova definitiva seria se realmente tivesse um super cd enfiasse aquela porra e visse uou se ele é real é prova ou tivesse um sistema operacional instalado ou se tivesse um sistema operacional porque ele pode ser um super nintendo modificado cara mas às vezes o protótipo é só isso mesmo o super nintendo modificado sim mas aí nunca vai ter como se ter 100% de certeza se sei lá o yamauchi levantar da tumba dele apontar porque aquela porra fala aquela porra é real aí sim cara a nintendo pode falar que você vai precisar que eu duvido que ela vai falar porque a nintendo é toda gay e a sony meio que também primeira coisa segunda coisa é simples cara se o cara conseguir achar um cara maneiro que desmonte aquela merda enfim pra mostrar pro mundo é uma coisa que eu faria tirar fotos fazer um vídeo divulgar a forma da gente ver se a placa é diferente se for uma placa única ele realmente é um videogame próprio pois é e o cara fabrica a porta do jogo inteiro fora que ele tem umas partes amarelas nele não sei se você chegou a notar ele tá bem envelhecido ele tá envelhecido então você não tem como você envelhecer plástico pra envelhecer tem mas cara é muito trabalho eu também acho que seria muito trabalho pro Hobbes cara é porque assim porque falaram que foi pelo menos o que tava acontecendo é que descobriram que foi a equipe do do Waduamka que fez o que que é isso é uma equipe que são os caras que customizam videogames eles fazem videogames customizados eu já vi o trabalho deles eles são fodas fodas mesmo eles fazem uns trabalhos de customização de carcaça e o caralho fica muito maneiro era tipo o que eu queria fazer ia ficar muito maneiro mesmo então eu acho que eles são competentes suficientes são incompetentes suficientes são incompetentes suficientes pra fazer entendeu parece que eles até tipo falaram que foram eles mesmo que fizeram e foda-se só que o cara tá disposto a provar que o Super Nintendo o SNES CD é verdadeiro que o Nintendo Playstation é de verdade então não sei não sei e vários sites sérios já colocaram já falaram sobre isso cara eu já vi cada hora um fala uma coisa tem gente que fala que é real eu também já vi cada hora uma coisa mas eu já vi sites sérios falando tem sites sérios que tipo cagaram pro fato de poder ser um rumor sabe só falaram então o Playstation daqui é isso aí não cara porque as fotos são muito convincentes são muito muito parecido muito real são absurdamente real eu não sei cara se for foda entendeu mas eu vou ser Santo Man nesse caso eu ainda queria um dia na minha vida ter alguma coisa do gênero tinha uma parada que ninguém tem ou que existem poucos um protótipo eu cheguei a ver jogos e cheguei a ver o protótipo como assim você chegou a ver como você chegou a ver foi na feira também a gente vai falar dele daqui a pouco a gente vai falar dele daqui a pouco mas ele existiu não o console mas a plataforma existiu não a plataforma eu sei que existiu porque eu joguei Samurai 64 sim eu jogava um joguinho de corrida de jipe também Ed não sei o que Ed eu sei qual é eu jogo rindo eu gostava porque na época ele era bom mas enfim calma agora não eu acho que do Nintendo Playstation acho que é mais ou menos isso sim e cara é bizarro porque enfim talvez o mundo fosse um negócio diferente talvez a Sony nunca tivesse se afastado da Nintendo e a Nintendo e a Sony fosse parceiros até hoje e sei lá seria Nintendo e não sei Sega se o Super Nintendo tivesse sido com sucesso com o CD 64 nunca teria existido não nunca teria existido ou teria existido com o CD porque depois que a Nintendo chutou a bunda da Philips também eles falaram não esquece CD vai ter pirataria foda-se vamos fazer cartucho aí fizeram 64 64 surgiu por causa disso sim entendeu ter toda aquela palhaçada de ainda usar cartucho porque era proteção contra pirataria tudo bem existia pirataria pra caralho naquela época protegeu mas também fudeu exatamente fudeu a porra toda perdeu a Square o 64 o 64 não existiria provavelmente talvez até pudesse ter trazer outros tipos de consequências porque a Sega provavelmente ia procurar uma parceria pra poder bater de frente com a Nintendo e a Sony e aí ela ia ter um relacionamento ainda mais forte com a Microsoft porque ela tinha um relacionamento muito forte com a Microsoft no tempo do Dreamcast isso você teria Sega Microsoft versus Nintendo e Sony e não ia ter o Playstation 2 pra fuder com os babos da Sega naquela época porque o filha da puta que desistiu mas depois a gente fala do filha da puta que desistiu que matou a porra do Dreamcast ele nunca teria tido a covardia amarelão do caralho foi a covardia do caralho covardia do caralho chegar e falar peidou com muita propriedade muita propriedade o filha da puta tá vivo ainda o Dreamcast tinha potencial pra enfrentar o Playstation 2 não ia ganhar não ia ganhar foi mal mas cara naquela época se você botasse Soul Edge pra competir com qualquer jogo do Playstation 2 Soul Edge ganhava Soul Edge ganhava Sonic Adventure 1 não gosto de Sonic Adventure 1 mas Sonic Adventure 1 tinha uma qualidade muito melhor do que porra os jogos do Playstation 1 eram granulados eram feios eram muito feios é do 2 é muito feios metade dos jogos do Playstation 2 eram bem xixelentos ainda são xixelentos pra falar a verdade sim e tinha muita porcaria obviamente tinha muita porcaria porque lá com o seu shovelware de modo geral tipo o jogo da Dora exploradora é porra nem me falho mas Dreamcast sim tinha potencial foda que a Sega peidou exatamente mas enfim o próximo jogo da lista falando de Sega falando de Dreamcast a Sega não para não para é impressionante na época do Dreamcast é enquanto Saturno tava lá tentando lutando bravamente pra ter o seu lugar a Sega já tava pensando em botar o travesseiro na cara dele e sufocar ele até a morte com o Dreamcast a prova dele já tava pré-cavada já já exatamente a Sega ela já tinha o seu cemitério toda aberta cheia de cova cada dia que ela lançava já tava preparado aqui já só faltava preencher o último número do ano Sega branco só pra escrever enquanto Saturno tava lá lutando bravamente a Sega já tava pensando em substituí-lo mas ela não tinha só um projeto ela tinha dois projetos porque caralho todo mundo sabe na história de que o negócio não é você fazer uma coisa você fazer duas ao mesmo tempo gastar todo o seu dinheiro com pesquisa e desenvolvimento exatamente então tinha dois consoles sendo desenvolvidos ao mesmo tempo o Sega que tinha um codinome Dural que é o Dreamcast é o Dural é do boss do Virtua Fighter que depois passou a chamar Katana isso depois passou a chamar Dreamcast e um outro protótipo que era o Sega Black Belt que a gente vai falar agora que foi digamos o irmão preterido é do negócio porque o Sega Black Belt vamos lá ele era desenvolvido mais pela parte americana da Sega porque a Sega ainda tinha aquela noção de que a Sega da América e a Sega do Japão funcionavam diferente faziam as coisas diferentes cada um fazia seu console e foda-se a organização foi o que aconteceu com o 32X e com o Sega CD e estava acontecendo a mesma coisa com o Black Belt com o Dreamcast o Dural enquanto o Dural estava sendo feito no Japão o Black Belt estava sendo feito nos Estados Unidos em parceria com pasme a NVIDIA uma pequena peça de trívia para quem não sabe mas existe é bem raro inclusive uma placa de NVIDIA chamada NVIDIA NV2 que ela tem suporte para jogos de Saturn oficial a Sega fez uma parceria com a NVIDIA nessa época e ela lançou acho que uns 3 ou 4 jogos de versão Enhanced Virtua Fighter deitou no SE mais os outros jogos e a placa vinha com adaptador para controle de Saturn então você tinha esses jogos e os seus jogos também eram compatíveis mas tinha esses jogos que eram melhorados porque o Saturn se não me engano os polígonos tinham 4 lados nele não era isso? e aí ele se não me engano era isso uma das burrisas do Saturn é que o polígono o polígono é triangular só que se não me engano o Saturn era quadrilátero ou era hexagonal ou porra dessa aí cagava todos os portes dos jogos 3D por isso que o 3D dele não era tão bom também mas aí a NVIDIA quando você botava isso no PC ele transformava tudo em triangular então o jogo ficava muito mais bonito e funcionava melhor e essa placa é bem rara mas ela existe ela foi lançada eu lembro e ela usava 3DFX também ela usava você vê pra jogo de computador e aí baseado nessa parceria nessa tecnologia que aconteceu a SEGA tava vendo com a NVIDIA se eles iam fazer um console no Saturno da vida baseado com tecnologia NVIDIA que seria o Black Belt exatamente seria o Black Belt que usava que usava tecnologia 3DFX isso já muito muito tempo atrás aquela das placas VUDU da NVIDIA é VUDU bons tempos pré-GeForce sim de onde a GeForce não existia era VUDU Banshee e é isso aí é que tinha VUDU era Master Race mesmo que porra aquela placa fazia milagre mas enfim é e ela tinha essa parceria com a NVIDIA pra fazer o Black Belt e tal ia ser foda e o Japão paralelo a isso tava desenvolvendo o Dural quando os projetos já estavam bem era o PowerPC o Dural ou o PowerVR era o PowerVR 2 que era uma outra coisa parceira com outra empresa já tinha nada a ver com a NVIDIA só que na hora de fazer os testes finais os dois projetos já estavam bem encaminhados já estavam quase prontos pra serem produzidos em massa eles foram fazer testes internos pra comparar os dois e ver se a diretoria geral e qual deles que ela ia escolher e nos testes finais quem foi escolhido foi o Dreamcast Dural que era o Dural que virou Katana que virou Dreamcast e o Black Belt morreu ali basicamente basicamente falou ah abandono essa merda vamos fazer o Dreamcast pois é assim talvez a história fosse outra talvez a história fosse outra pois é talvez a SEGA talvez pudesse ter um poder uma força muito mais forte ter uma força muito maior no ocidente enquanto a Nintendo e a Sony podia ficar no oriente sabe é uma coisa meio estranha mas é uma pena não sei dizer se é uma pena porque o Dreamcast foi bom não foi uma coisa idiota não foi um Atari Jaguar sim apesar do tem jogos bons tem vários jogos excelentes tirando o controle com o fio na parte de baixo tem tudo é exatamente é tirando caralho cara eu tinha esquecido sabe o pior eu tinha esquecido essa merda esse controle com o fio embaixo cara que ódio daquilo é o mas o Dreamcast foi um bom console sabe mas o que teria acontecido se o Black Belt tivesse sido lançado sabe pois é ainda mais se fosse Black Belt do Master System só os os truvas vão conhecer caraca hein uau mas enfim foi isso infelizmente foi isso acho que foi uma coisa que a Sega a Sega of America fez ainda mais que ele pode o Dreamcast não tem mais nada graças ao a Sega realmente podia ter criado uma força maior dentro dos Estados Unidos dentro do Ocidente é pra quem não sabe a Sega apesar de ser uma empresa japonesa ela foi fundada por um americano é onde era azul ator NVIDIA né cara a NVIDIA podia não ser naquela época tão pica quanto é hoje em dia mas cara era uma puta de uma parceria que e aquela coisa claro isso contribuiu pra morte do 3GFX que aí depois nunca mais e depois passou a ser as placas GeForce mas sim eles estavam tentando criar um padrão naquela época e aí veio a Microsoft com o DirectX bagunçou a porra toda exatamente aí a Sega chegou opa Microsoft oi tudo bem tudo bem mas se o Black Belt fosse imagina o console de hoje em dia da Sega que vem sei lá uma GTX 970 e chupa todo mundo sabe ia ser foda ia ser Master Race exatamente ia ser a coisa mais próxima de Master Race até que tu vai pedir lançar o Dreamcast podia podia não fez nada de errado nisso mas aí o filho da puta foi e matou a porra do Dreamcast outro console que o Rodrigo quem? o Rodrigo o primo dele quem matou? quem matou? você sabe quem matou eu sei quem matou foi o capeta que matou você sabe quem é um capeta não sabe? eu sei quem é filho da puta filho da puta capil mas enfim falou que jogou esse jogo esse console não eu não joguei o console eu joguei os jogos do console tá isso você viu eu vi o console numa feira que é o Hyper Neo Geo 64 não tem nada a ver com o Nintendo 64 não mas ele é de 64 bits é por isso mas quem já jogou algumas máquinas de arcade da SMK dessa época 90 e pouco como o Samara Showdown 64 64 e sim eles botaram 64 no nome também também porque eles são imbecis pra confundir as pessoas então era basicamente 64 bits só que nunca foi muito pra frente não ficou só com os jogos de luta e meio que acabou porque sabe Neo Geo só saiu pra jogos de luta acho que saiu Metal Fury também Metal Fury mas o que os jogos eram 3D 3Dzão era na época que tudo tinha que ser 3D exatamente essa foi a primeira placa e o único eu acho do Neo Geo fazer 3D e realmente saiu tipo 6 jogos no máximo saiu muito pouco e a maioria deles não foi sucesso de crítica então essa broxa dá uma merda e realmente as versões 3D não eram muito boas então assim acho que eles viram a posição a enfim o impacto negativo que causou mas ele ter sei lá não sei se expor mais qualquer coisa e o fato do Neo Geo CD também o carregamento dos jogos deve levar sei lá 15 minutos então no final das contas como os jogos não deram muito certo enfim não vendeu muito e me interessou muito o público é meio que acabou sendo abandonado mesmo pois é foi totalmente abandonado bom apesar das placas existirem bom o próximo aparelho é o Panasonic M2 em 1997 estamos chegando estamos chegando já nos dias de hoje é o o projeto M2 a ideia inicial dele é fazer como se fosse um sucessor do 3DO fazer tipo uma continuação realmente tipo meio que o 3DO parou por ali e ficou por isso mesmo eu me lembro que do meio dos anos 90 pra frente 94 pra frente começou-se a falar de M2 e que M2 seria a próxima grande coisa né e M2 isso M2 aquilo e tal e a gente esperando e esperando esperando M2 que ia ser revolucionário caralho e nunca saiu nunca saiu essa merda é pois é o o 3DO vendeu a tecnologia do M2 pra Panasonic que é do 3DO mais famosa que todo mundo já conhece e eles realmente iam fazer o console tava praticamente pronto só que chegou tipo na cara na cara do gol no lançamento a Panasonic broxou e falou não não lançou e foda-se ficou por isso mesmo ela nunca falou nada parece que ela nunca deu satisfação não teve motivo pra falar simplesmente já vai não não quero a humanidade não está preparada pra isso e aí ficou por isso mesmo a tecnologia do M2 ela foi importada pra vários aparelhos ela foi pra vários aparelhos multimídia da Panasonic mesmo é caixas eletrônicos maquininhas de você botar moedinha e descer a latinha de Coca-Cola é impressionante pois é né o M2 seria o próprio caralho de coisa menos pra fazer o que ele realmente foi feito que é fazer o porto sucessor do 3DO mas que caralho mas enfim é isso infelizmente a Panasonic desistiu no meio do caminho não sabemos porquê eles deram muito cega peidaram na farofa e ficou por isso mesmo acho que eles estavam vendo que o mercado tava ficando grande demais é e as pessoas estavam morrendo né sei lá ah cara eu acho também que o M2 não era a mesma coisa também sei lá não era um pulo tão grande o 3DO teve vários problemas vários erros eu não acho que o principal erro era o fato de você poder desconectar o controle do seu oponente esse é outro detalhe esse é outro detalhe inclusive a título de curiosidade alguns jogos já estavam sendo feitos pra ele que foram portados por outros consoles e bom uma curiosidade do M2 que é interessante é que o jogo Clay Fighter tava sendo desenvolvido pra ele originalmente antes de sair o Playstation e 64 né é Clay Fighter 2 é o Clay Fighter 63 e meio que aquela bosta enfim é ele ia ser exclusivo e lançamento do M2 tu já viu que ele tá vendo por um excelente caminho escolhendo jogos certos teve vários jogos de M2 agora não sei precisar quais que eles foram portados pra Playstation ou pra M64 futuramente quando o M2 simplesmente se matou no seu próprio vômito entendeu de tão merda que ele é é mas acho que foi bom cara porque o programa 3DO não é nem a tecnologia a ideia era muito boa mas ele era muito caro o jogo custava 800 dólares sim é verdade enfim o outro console é um console que tem um nome muito estranho esse foi o outro que eu ouvi muito falar o Endrema L600 sério ele chamava de Endrema Endrema é faz mais sentido o negócio é o seguinte esse console é uma parada meio doida você já ouviu falar em Nuon em Goku eu ouvi falar em Nuon alguma vez não Goku eu conheço não Goku Takashi Naruto Derada Derada Piccoli enfim o Nuon ele é uma tecnologia também metida na 3DO que era ia revolucionar o mundo que era basicamente o seguinte ele unia media player com o videogame então tipo Xbox One é tipo o 3DO ele era uma tecnologia então basicamente as empresas faziam aparelhos de DVD ele era baseado em DVD eles iam ter um DVD com sistema Nuon dentro então o sistema Nuon ia rodar jogos ele ia ser um DVD player normal mas ia rodar jogos sei lá quase como o Playstation 3 é o PS2 no final dos contos então ele ia ser um aparelho de DVD mas ele tinha esse extra ele tinha um processamento extra uma memória extra e controle para poder rodar jogos o Nuon existe e foi lançado essa plataforma existe só que é muito rara não é cara mas é rara porque fracassou miseramente e tem muitos DVDs aqui no EgoVente como DVD que é Nuon na verdade e saiu tipo uns 5 jogos no máximo por ele e ironicamente a Atari deu dinheiro para essa merda claro a Atari só dá dinheiro nas coisas dar certo então ela deu dinheiro para essa porra achando que ia dar certo e falhou miseravelmente ironicamente o jogo Tempest que o Tempest 2000 é de Jaguar também é um melhor jogo de Jaguar que eu tinha falado do Alien que eu sou o PSD o Tempest 3000 o Tempest 3000 só saiu para Nuon é exclusivo é e por acaso é muito bom é o único jogo decente do Nuon os outros são todos jogos muito merdas e todos os Nuons isso que é pior também os Nuons se não me engano tem trava de região então teve Nuon que só saiu na Coreia que só roda um jogo que foi lançado lá e acabou e você pega ele e joga no lixo entendeu muito ótimo é um jogo tipo um jogo de kart merda entendeu então assim é e é isso então o Nuon foi um console fracassado e esse InDream ou seja lá qual foi o nome dele era mais um desses DVDs console Nuon só que ele foi cancelado entendeu ele tinha um design até diferentão e tal mas nunca viu a luz do dia existem alguns Nuons por aí acho que a Samsung fez um não lembro agora mas você até acha mas cara não serve pra nada essa merda tu não ganha nada os jogos são todos na porta eu fui na Casa de Vídeo lá tem DVD com controle e jogos é DVD do Master System é o outro agora a gente vai entrar na era que já é meados de dois mil e pouco que é a era vamos todos lançar portáteis porque é legal e nos fuder entendeu a Nokia fez isso com a NGate só que ela lançou então não entra na lista mas aí tem as outras que tentaram e ainda bem ou não abandonaram o barco antes de se fuder a primeira delas foi a Erikson alguém lembra da Erikson que fazia celular? sim ela investiu 10 milhões de dólares pra desenvolver a porra de um joguinho que nunca viu a luz do dia que é o Red Jade eu não sei porque que tem esse nome sendo que ele é a porra de um portátil monstruoso com uma tela escrota de grande maior do que o NGate que é bem maior e basicamente ele era uma porra monstro ele já tava tudo pronto pra ser lançado só que deu uma merda lá na Erikson e eles tiveram que cortar empregos e custos e simplesmente abandonaram o console mas ele ia ser foda porra ele ia ter um engine gráfico que nem do PS1 pra você gráficos poligonais que nem o NGage mas ia ter conexão sem fio que nem o NGage e você não ia precisar jogar com a tela na vertical quando você fosse jogar Sonic é claro a tela dele é quadrada porra enfim você ia poder ver filme botar coisas no cartão ou seja basicamente o NGage nessa época são vários NGages na época que o smartphone não existia então era aquela coisa aquele limbo aquele limbo aquela coisa meio no meio assim sabe porque o NGage era isso ele era quase com o smartphone só que não era esperto bastante enfim falhou e falando em PDAs em tabletinho de merda a Philips claro tinha que ser ela lançou um outro excelente console ela viu que o CGI deu muito certo vendendo coisas educativas por não dizer o contrário então vamos lançar um PDA tipo um palme só pra crianças que é um videogame também e é portátil então eles lançaram uma espécie de um PDA educativo que tinha alguns jogos você podia ter alarme, calculador enfim era como se fosse era um palme não porque o PCB não tem função nenhuma assim não é esperto você bota o código lá ele gera a resposta isso é mais é mais uma agenda eletrônica um palme ele tinha você podia fazer música digitar escrever coisas endereços ou seja era basicamente um palme pra crianças só que também fracassou miseramente eles viram que não estava dando muito certo e eles chegaram a fazer algumas unidades pro público mas nem sei pra onde foi essas unidades não que alguém queira porque lixo né adorava os nomes Intuit é pois é Intuit eu acho que é um nome legal realmente é indo pelo mesmo negócio a gente tem o Nanogear que também é mais um portátil só que a diferença é que ele era feito baseado no PC então ele é basicamente um PC de mão por mais estranho que seja e ele ia ter várias paradas é não porque ele não era touch mas ele ia ser tipo um Windows CE da vida ele ia ter vários jogos fodões e tal mas por falta de interesse ele foi abandonado e o outro é o Gamepack XGP que também é de extreme game player não é bosta também era pra ter milhões de jogos mais de hardcore ia ter uma versão kids que é só pra criança ia ter um milhão de jogos com gráficos interessantes inclusive se eu não me engano um dos jogos anunciados pra ele era Quake 3 Arena não sei como caralho você jogar sendo que o jogo não tem na loja ou tem eu hein e fechando o caixão de portátil a gente tem o Moma Eve que foi anunciado há relativamente pouco tempo também foi lá pra dois mil e pouco eu lembro do Moma tu lembra? o que você lembra do Moma? nada eu lembro da logo que era com o O minúsculo sim é M maiúsculo O minúsculo M maiúsculo O minúsculo por acaso é quase que nem o logo do museu como se escreve o museu de arte moderna dos Estados Unidos que também é Moma e o O também é minúsculo mas nem é às vezes tem uma coisa a ver cara eu só tenho uma coisa não cara não consegue ah o nome dele é Moma Eve porque eu acho que eu não falei o nome dele cara o que me aborrece nessa história toda mais é o fato dele dele ser um portátil vale a pena ver a foto dele porque puta que pariu mas ele é um portátil que é no formato curvo como se fosse um boomerang digamos assim só com a tela virada pra dentro de você só que caralho foda se você quer guardar no bolso foda-se você não pode guardar ou você inventa uma merda tipo Game Boy SP que você pode fechar que nem um negócio de maquiagem ou você deixa uma merda aberta numa porra no meio que você não consegue guardar em lugar nenhum porque a parada é curva parece uma banana sabe e é é imbecil isso sabe eu não consigo entender sério mesmo não consigo entender então fora que ele tinha uns specs absurdos pra época ele era no PC tinha um processador de 533 MHz tinha 20 GB de HD cara 20 GB de HD Wi-Fi compact flash porra e eles estavam estimando o preço dele por volta de 500 dólares que é a porra de uma pica grossa na sua bunda é o preço do preço do um console porra o Xbox One no lançamento tava custando 500 dólares e as pessoas se recusaram a pagar sim então imagina o quanto que as pessoas não compraram não ele não foi lançado ele na última hora aí detalhe ele ia ter um SIM card também porra em 3G enfim é que nem eu chegar aqui sentar e falar galera vamos lá vamos pensar o console perfeito e aí a gente começa a inventar ah não meu console ele vai esquentar o café fazer não sei o que foda-se pode inventar o que você quiser depois você vê que vai custar 700 mil reais vai pesar 10 toneladas e sei lá bateria meia hora é não adianta todas essas funções são caras infelizmente aí você fica é realmente não funciona e falando em vaporware falando em coisas que sei lá abusaram da nossa inteligência a gente tem o Phantom o Finium Labs Phantom cara não confunda com o Phantom do é não o Phantom System não é o Phantom da Gradiente né o Phantom System é da Gradiente isso era o NES da Gradiente isso não confunda com o Phantom System são duas coisas bem diferentes esse Phantom é de 2004 e assim a gente vai fazer uma descrição mais ou menos rapidinha do Phantom e vocês vão tentar fazer uma analogia com uma coisa que existe hoje em dia que apesar de não ter sido lançada ela existe hoje em dia então o Phantom a ideia do Phantom era fazer você jogar jogos de PC na sua TV olha que legal né interessante né e só que ele não tinha uma mídia própria o povo só foi puxar um foda-se ele não tinha uma mídia ele não tinha uma mídia própria ele não tinha uma mídia própria você comprava jogos na internet e você baixava eles pra jogar os jogos de PC na sua TV uau uau que coisa nossa né incrível é como ninguém nunca pensou nisso como é que ninguém nunca pensou nisso antes na verdade as pessoas já pensaram nisso antes isso é uma fucking Steam Machine na verdade eles pensaram nisso antes é claro eles pensaram nisso antes a Valva pensou depois na verdade a Valva pensou hum aqueles idiotas não lançaram inclusive o nome Phantom é perfeito né porque tipo fantasma ele nunca foi lançado e cara é isso eles iam fazer um PC pra você colocar no conforto da sua sala e jogar seu jogo na época prometia pra caralho sim e assim tinha bastante era bem sério o negócio eles anunciaram mostraram vários modelos chegaram a mostrar em eventos eu também lembro do Phantom apareciam em várias revistas só que inclusive inclusive eles queimaram por volta de 62 milhões de dólares 62 milhões e nunca lançaram porra 62 milhões em 2004 é coisa para caralho vale lembrar o dinheiro acabou outra coisa também 11 anos atrás outra coisa também eles estavam pensando num console que você compra e baixa jogos na internet isso era 2004 Playstation 2 já tava morrendo isso na época né porra os jogos eram grandes eram coisas de gigas a internet de 2004 não era grande coisa entendeu era coisa de até dava né tipo quem tinha 10 mega em 2004 era o mestre era o foda era entendeu você tentar baixar gigas em uma internet de 2004 não é algo que tipo você faz hoje em dia que tá tipo ah vou baixar um jogo aqui de 30 gigas plim baixei não é assim que funciona isso se você não tiver um Playstation isso se você não tiver é exatamente é então cara por mais que tenha sido uma ideia foda realmente é uma ideia que todo mundo hoje em dia adorou né quando o Gaben foi lá é mas se o Gaben chegar aqui um cocô nego é um cocô não falar de 3 é um cocô assim porra aí nego caraca vai dizer que você não vai comprar um cocô do Gaben óbvio cara não eu compraria não se ele chamar de Half-Life 3 posso pensar no assunto não cara se ele lançar sério eu juro que se Half-Life 3 for ruim acabou cara o Gaben estará esquartejado no dia seguinte e as partes dele ele não precisa lançar Half-Life cara ele precisa sim cara e precisa acabar com Half-Life ele não precisa lançar Half-Life precisa cara ele já está nadando terrenou no cliffhanger cara ele limpa a bunda com nota de 100 ele esfrega ele limpa as lágrimas das outras pessoas com notas de 100 ele seca ele seca o suor das tetas gordas dele com notas de 100 e passa assim levanta e passa é exatamente chega chega já deu enfim e com o Phantom a gente acabou cara eu sei que tinha um outro console que era retro alguma coisa eu não consigo lembrar o nome dele eu procurei na internet de tudo quanto a jeito que ele ia ser aberto software aberto tipo Pandora que saiu e ele ia ser um sistema próprio ou ia ser baseado em PC eu não estou lembrando que também era mais fácil de Phantom ficou anos e anos e de repente puf sumiu só que eu não consegui achar essa merda eu não consigo lembrar se alguém lembra por favor me diga mas tirando o Phantom e esses meio que acabou a gente não viu mais nenhum tipo de console novo de verdade sendo lançado agora a gente tem o Retro VCS ou alguma coisa de gênero que vai ser o primeiro console de cartucho novo em muitos muitos anos inclusive ele usa a carcaça do Jaguar por mais estranho que isso seja porque ela era mais barata cara porque a carcaça do Jaguar é puta do Jogame basicamente a carcaça do Jaguar eles como fizeram aí eles venderam pra uma empresa que fazia máquinas de dentista e é sério então você tem máquinas de dentista com a carcaça do Jaguar e eles simplesmente deixaram a licença pra lá abandonaram e tal e aí esse pessoal comprou é mais uma porra que não é o Jaguar que tem o mesmo formato de Jaguar é branco então eles vão lançar só que vai ser um console com sistema próprio de cartucho eu não sei também de como vai ser o sistema mas é um sistema próprio então é isso aí já tem alguns jogos que estão lançados pra ele mas não sei se vai chegar a ter algum exclusivo eu só conheço portes de outras coisas pra ele estranho portes de que tipo de jogos? de jogos de homebrew tipo Super Nintendo ah tá de PSOLAR sabe da vida sim é mais isso mas isso aí provavelmente vai lançar sim mas pode ser um Vaporware da vida mas a gente viu os outros consoles aí que eu não acreditava que o Retron 5 ia sair sinceramente é mas cara saiu o Retron 3 o Retron 2 então e vai sair provavelmente o Retron outra coisa mas ele saiu meio capenga né enfim e acho que não geralmente desde o Phantom ter saído acho que não teve mais nada assim nenhum tipo de console que foi anunciado não saiu e o mercado nesse ponto deu uma freada boa né que tanto na época na época do Atari deu um boom e na época 32bit deu porque naquela época você pegava 100 mil dólares e você fazia um console hoje em dia você não gasta menos de sei lá 50, 100 milhões pra produzir um console a indústria de videogames ficou muito mais cara do que ela era antigamente antigamente qualquer pessoa podia entrar aí tinha entrou-se tipo foda-se qualquer palhaço entrava pra ganhar dinheiro na indústria de videogame os jogos eram simples né cara hoje em dia se você não for fazer um console com jogos simples você não tem como competir não adianta você não tem como chegar e falar vou lançar meu meu Playstation 4 aqui lançar meu Wii aí vai lançar o Origin console dela mas por outro lado hoje em dia tá muito mais fácil você desenvolver software do que era sim nos anos 90 pelo menos porque na década de 80 qualquer babaca com computador fazia software é na década de 90 as coisas eram fora de padrão não eram padronizadas era muito mais difícil isso mas hoje voltou a ser tudo padronizado então é muito fácil você produzir software então você lançar um jogo de PC é muito fácil muito tranquilo o elemento da crise chegar pois é cara essa crise que o Luiz tanto fala profetiza eu acho que eventualmente vai chegar mas não sei agora não senão a Playstation não tava vendo 20 milhões de novidades a gente tá com a crise de falta eu tô te falando que o o Playstation 4 é algo que eu não sei explicar ninguém sabe explicar se você for perguntar pra qualquer qualquer a Sony não sabe é cara a Sony não sabe explicar como é que ela conseguiu fazer aquela porra então foda-se o Playstation 4 é um ponto completamente forado da curva que feliz ou infelizmente tá fazendo a geração a geração de agora vingar muito mais do que deveria vingar pois é porque ela veio meio capada e sem jogos mas foda-se tá vendendo pra caralho sim vai entender só agora que ela tá começando a engrenar de verdade prova aquele ponto que eu falei lá naquela época as grandes empresas produtoras de jogos tanto pressionaram as produtoras de console que eles falaram ah você quer essa merda você quer a geração nova então toma a geração nova vai tomar no cu filha da puta eles lançaram a geração nova sem jogo e ninguém tava preparado pra fazer e ninguém tava preparado mesmo quem tava pressionando pra fazer a geração nova o Ubisoft principalmente que encheu o saco tudo é 3 não tem que vir geração nova pra que? pra lançar a mesma merda do jogo fudido tem que vir geração nova porque a atual geração não suporta mais as ideias revolucionais que a gente tem é que eu não suporto mais esses jogos de merda que vocês vão fazer a gente tem ideias que não cabem nos consoles ah vai se fuder Peter Morelli isso é coisa de francês né essa merda falavam isso toda hora a porra do saco desculpa aí se é francês queria uma geração nova porque não comportava as ideias que eles tinham a gente na verdade não comportava os glitz dos jogos de 60 a gente na verdade precisa conhecer mais franceses legais porque infelizmente a gente conhece muito mais francês babaca do que francês legais por acaso eu ainda estou pra conhecer o francês legal e olha que eu conheço franceses pessoalmente eu conheci uma francesa legal ela cheirava bem? sim ela era de que lado? cara não sei porque eu não cheguei as dias de perto não era não digo de baixo do braço não era tão amiga assim não era tão amiga assim não era Comodor Circe 4 ah não era amiga depois eu não lembro o nome dela ok não foi não é Fifi não bom então é uma pena porque a gente tem uma geração hoje em dia que não tem jogo não tem exclusivos e talvez sei lá daqui a um ano realmente comece a engrenar já com 3 anos de vida né? é fazer o que? bom cara e é isso de videogames abortados espero que vocês tenham curtido adorei o título apesar de não ter nenhum tipo de imagem qualquer coisa vocês olham na internet as imagens dos videogames que a gente falou e espero que vocês tenham curtido o nosso pequeno tour eu acho interessante pra você ver não são tantos consoles assim que nunca foram lançados né? tem uma boa parte eu acho que tem mais do que eu gostaria é pois é tem muito mais falhas do que eu gostaria mas é isso aí e você vai ver quase sempre o mesmo padrão são ideias ambiciosas demais ou preço caro demais ou momento errado pra lançar ou pedona farofa ou pedona ah cara quase sempre esses um dos três motivos que eu falei pedona farofa é só consequência ou eles iam lançar na época do crash ou tinha concorrência muito violenta ou ia lançar muito perto de outro videogame entendeu? ou era caro demais ou é idiota ou não ia dar certo ou idiota que nem alguns desses que nem a cega e a Atari é idiota pois é a gente ainda vai fazer cega e idiota tem muita coisa pra falar mal da cega é porque a cega não tem feito merda ultimamente então é só Sonic Boom se a cega chegar e der uma a gente perdeu a oportunidade então é perdeu a oportunidade perdeu a oportunidade se a cega der uma economizada aí de novo uma economizada no lançamento do Sonic Boom no próximo Sonic Boom a gente faz é mas não vai ser tão forte assim a cega tem que fazer outra merda tipo só pintar o Sonic de rosa entendeu? fazer uma coisa bem idiota e aí a gente pode chegar e falar e mesmo assim você sabe qual é o seu podcast mais negativo de todos os tempos mais do que o da Square Enix é idiota mais do que o da Square Enix é idiota? é que cara a cega fez muita merda mas ficou pra trás das merdas que ela fez né? é hoje em dia ela ainda é amada e querida é tirando o fato de não ter ajudado o Simu e 3 não lançar a coisa no ocidente não lançar a função lá no ocidente de não fazer nenhum jogo decente de Sonic há anos é de lançar Sonic Boom sabe? de cagar com os aniversários do Sonic de só fazer merda o tempo inteiro de estragar com a principal franquia delas em sei lá 30 anos de história e ficar lançando máquina de pachinco eles vão lançar agora Alex o novo Alex Kid esquecer que o Alex Kid existe porra lança o Alex Kid Banjo cara se o maluco pegasse o Maculela lá e falar não a cega dá o Alex Kid pra vocês fazerem um jogo Banjo Kazooie do Alex Kid acabou você vê dinheiro voando pra todos os lados não ah não pode lançar o Godex não ah lançar os clássicos da Sega em 3D no ocidente pra 3S não só no oriente a coletânea fazer o Super Core o Saturno pro PC não tá vendo lançar tem muita coisa lançar coisas de Dreamcast pra PC não não enfim segue a J a gente deixa pra outro dia quer que ser mas a gente sabe tem assunto espero que você tenha curtido qual desses consoles cancelados é o mais interessante na opinião de vocês né que isso deu mais interesse eu acredito que o o Nintendo Playstation acabe surgindo é surtando algum interesse mas a gente falou de alguns bem interessantes como Atari Mirai ou então enfim o que mais que teve aqui que eu falei que eu achei interessante ah o Nintendo AVS também eu achei interessante eu achei a ideia do Phantom meio interessante o Cosmos é meio revolucionário pro tempo dele o Black Belt eu queria saber no que que deu pois é o pobre Black Belt e sei lá eu queria realmente ver como é que o Panther merda foi o Panther o Panther Caruso o Panther Caruso o Panther Caruso até o Panther Caruso é melhor cara enfim então pessoal é isso aí vamos para os comentários do último podcast que foi o Finalmente Jogos Luta Parte 3 de animes exatamente vamos lá começando ali os comentários do Youtube a gente tem foda-se o sistema falando depois de ouvir o Alan falando de Sailor Moon só posso dizer as opiniões do Alan não refletem as opiniões da Game FM é o que acontece né Robert Joe Vieira Lelis vocês falaram no Hokuto no Ken esqueceram que o Hokuto no Ken chimpan no foda-se eu não vou ler essa porra esse nome de Playstation 2 feito pela minha empresa que fez Guilty Gear aliás um dos melhores jogos de luta do PS2 adorei pode que cara eu não conheço então assim a gente falou olha o que a gente não conhece a gente não pode falar e assim eu tenho que admitir que eu não sou super fã de Hokuto no Ken eu nunca cheguei a assistir nem nada entendeu o Luiz sabe fazer muito melhor do que e eu sei que são caras muito musculosos de uma porrada no outro sim o Biro Jackson falou o jogo do Samurai X dava pra ter entrado no podcast eu joguei mas ninguém conhece parte 1 ou 2 pois é eu acho que sim eu acho que eu comentei desse jogo do Samurai X por alto não lembro só que não com tantos detalhes nojentos eu tô vendo os filmes de Samurai X qual os? live action? é é bom? muito sério? muito adaptação foda mesmo sei lá tendo pessoas japonesas de verdade sim mesmo que pessoas japonesas de verdade eu tô vendo o primeiro eu vi achei muito legal o 2 cara eu tô achando espetacular Netflix 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 Neto Netflix Blanco 8 Bits que voltou à vida caraca Blanco 8 Bits sobre o The Bug Mode é 3 só digo que os sonistas pagam pau demais para o Final Fantasy sendo que nem data de lançamento não vai ser exclusivo e mostrou CG apenas data de lançamento 2018 com sorte é porra cara não vai ser exclusivo por quê? só sai PC porque para Xbox não vai ser exclusivo sim pode ser PC pode ser para PC pode ser para PC a Square está bem amiguinha do PC mas cara foda-se PC não é console Sony não fez nada de mais e só anunciou os jogos que já tinham saído antes tipo Last Guardian Doom parece estar bem bonito porém é óbvio que os gráficos não vão ser aqueles e o Alder's Clone de carta sério mesmo esperava um oblívio ultimate de show madafuck ha you wish sério mais fácil o Gabe descer nu voando dos céus e te oferecer bacon bacon em forma de três bacon bacon com o sorriso do do cara do Gordon Fim sobre o The Bug Mode 117 que foi o de jogos de luta não consigo gostar de jogos de luta baseados em anime são muito desbalanceados para mim não presta jogo de luta baseado em anime só presta se for jogar single player porque o multiplayer sempre vai ter o boneco X que é mais roubado que o Y e sempre vai picar ele não é nem questão de habilidade sim de nível do boneco tipo Yantia com três barras de energia enfrentar o céu com cinco barras de energia nunca perde a transformação mas aí cara se você é foda você mata o porra do como é que é o nome do Bu com a Jirobe e a gente já conseguiu fazer isso exatamente meu irmão mesmo chegou não Budokai 2 vou zerar só com Yantia você zerou só com Yantia cara matou Majin Bu de Yantia e a Jirobe nem voa ele tipo dá uma planada que nem Arale ele fica sambando ele fica mandando um pulinho do Yoshi é porra tem personagem fraco demais são legais pra caramba de jogar mas nego nem quer saber e aprende o jogo mais roubado por isso você faz o que? não joga online joga com seus amigos e a Jirobe versus Broly entendeu? Super Saiyan 4 e ganha e ganha alguém me explica porque diabos tem um cara falando Kaiser uma cerveja em momentos felizes na música do tema do Rio do Capcom versus CNK explica pelo nome de Deus cara a princípio é é no sample é um sampler porque o cara achou legal sim é isso aí é um japonês que fez a música pegou vários pedacinhos de coisas que já existem de músicas que existem inclusive da propaganda da Kaiser achou legal ele falou o cara o BR falando Kaiser como é que é a cerveja dos grandes momentos uma coisa assim é a cerveja dos momentos felizes a Kaiser era a grande cerveja a cerveja dos momentos felizes achou legal e colocou na música e é isso aí o maluco não sabe porra nenhuma de português vai lá ver se a Kaiser vai processar essa porra é não vai e só a gente que tipo prestando muita atenção que viu o maluco falando Kaiser e não ele não está falando japonês você está interpretando errado ele está realmente falando Kaiser é o áudio é o áudio original da propaganda sim bom Felipe Almeida você sabe fazer speedruns podiam fazer uns vídeos de vocês fazendo bom a gente queria fazer um streaming com o Rodrigo zerando o quackshot em uma hora que é o delusion também que é o delusion também e eu sei zerar o hotline em Miami também bem rápido então eu acho que eu consigo fazer speedruns sei lá Sonic é dá pra fazer e The Order não porque o jogo é lento demais não porque não dá pra lá que é de cima é exatamente dá pra fazer speedruns de Street Fighter sei lá também em Tekken 3 eu consegui zerar o Street Fighter 2 sem olhar pra tela porra pô, tá vendo? o outro lá foi vedado você pode fazer isso também se o maluco pode zerar o Super Mario World vendado pode zerar o Street Fighter vendado só com o zanguife no expert só de perfect dando pilão é aí meio olhando peitada baixa sou o cara apesar que Street Fighter no normal vendado também não ser tão difícil assim não é você dar uma peladinha uma tela é bem fácil agora que é vídeo ganho de mesh vendado é isso? não ainda pra tu andar psh tem um lugar de jogo que tem inteligência artificial não, nem tem é porque o fato tem buraco você sabe que Street Fighter não tem inteligência artificial ele reage tem burrice artificial não, ele reage ele é reação ao que você faz tanto que tem alguns personagens que você fica parado em certo lugar eles ficam sem saber o que fazer é muito engraçado no longo 94 Burulo e aí Luiz e Camartes eu tenho Budokai 2 aqui original Playstation e quero dizer que eu posso dar pra vocês sem problema nenhum não tem mais Playstation tá mufando aqui é só falar que eu vi beleza mandarei meu contato que eu quero jogo de graça é sempre bom ainda mais de PS2 que tem pouco é original ainda eu tenho pouquinho Billy Jackson Rodrigo fez alguma cirurgia na garganta ou algo assim? as pessoas aqui estão comentando sobre o assunto cara, pode falar ou não? pode ele teve um câncer na tireoide enfim e aí ele teve que retirar a tireoide foi basicamente isso não foi troca de sexo não foi ainda mas é o sonho da vida dele por isso foi ele por isso que ele tá com a garganta meio fodido tá rindo agora provavelmente abriu um sangue ele tá com a hemorragia interna hemorragia mas foi isso então ele agora tá bem tá vivo infelizmente ele vai continuar enchendo o nosso saco por mais tempo muito tempo pois é Dukemon Matrix Evolution na minha opinião vocês erraram feio em falar que Digimon não tem jogos bons tem vários jogos bons de Digimon como o Redigitalize o Rumble Arena 1 não é tão ruim como vocês disseram fora que tem o DMO Digimon é online eu acho cara eu não sei se a gente falou necessariamente que tem Digimon ruim é porque em algum momento a gente falou que tipo Digimon e Pokémon são duas coisas diferentes enquanto Pokémon sempre tem jogo bom que faz sucesso tirando sei lá Pokémon Ranger e coisas do seu Mystery Dungeon Mystery Dungeon é bom cara mas o Rumble eu não gosto não o Pokémon Rumble o Digimon é muito mais difícil acertar os jogos não fazem tão sucesso para pensar sem te parar para desafiar a mente Digimon World 2 e 3 eles são jogos ruins na verdade assim eles são bons mas eles tem muitas falhas sim mas não vou dizer que isso não deixa o jogo divertido inclusive o Cyber Sleuth o jogo novo de Digimon é Digimon 2 World 2 com Whey Protein é? é é Dungeon Crawler aquele mesmo sistema de batalha caralho precisa de jogo exatamente então a gente vai ter que zerar o World 2 antes de jogar isso de jogar essa porra e a gente provavelmente se enforcar ao vivo assim mas cara eu gosto de Digimon tá então assim não tem nada a ver a gente só exagera poucas vezes sim todo mundo sabe que Dragon War Monsters é muito melhor que todo mundo concordo que é frescura que embriga por falar que anime é desenho animado é coisa de bicho essa discussão é que tipo a gente tá falando do seu nome é porque a gente falou em algum momento que tipo anime desenho animado é tudo a mesma coisa é não é também é animação é tudo animação é que a gente falou que tem gente que não gosta que chamem anime de desenho ou anime sei lá foda-se entendeu cara na minha época era tudo desenho exatamente é o que ele tá falando que é mongolice é mongolice balanacui eu pesquisei sobre o jogo do evangelho e tem parte do end of evangelho então acho que deveria vir com uma faca pra você se matar depois que quiser eu não tenho muito o que falar então one million troops end of evangelho é bem depressivo mesmo a cara é o evangelho inteiro é a depressão gigante basicamente Vinicius SR117 que o podcast é o nome dele o número dele lembra? que delícia de podcast pode não ter sido o tema que eu pedi mas mesmo assim gostei muito sobre os jogos de luta de animes que joguei eu joguei muito Dragon Ball Z Budokai o que eu mais gostei foi o 3 justamente pra poder zerar qualquer personagem inclusive com Yant um dos personagens mais fracos do Dragon Ball Z é o Yadirob sem que nenhum consegue cortar a cauda do Osaru e Yantia morre por um Saibaman lembra? sim eu também joguei muito Dragon Ball Z Budokai tem caixa tanto 1 quanto 2 mas o que eu mais joguei foi o 3 justamente pelo número de personagens que tinha e o balanço de habilidades suficiente pra você vencer o Broly Super Saiyajin lendário é com a Pai Pai eu queria jogar com o Sr. Popo eu também queria jogar com o Topo cara o cara dá pra jogar caralho eu com o Android 9 sei lá tem o cara da Ribbon também lá da Red Ribbon tem cara do Dragon Ball 1 tem tipo uns 3 ou 4 é bizarro que tinha o poder de luta 2,5 provavelmente outros jogos de luta relacionados a anime que joguei foi o Hakusho de Super Nintendo e o de Playstation 2 eu gostei dos dois acharam meio complicado pra soltar especiais mas era legal a versão de Super Nintendo eu joguei em japonês e sofri pacas pra entender o menu a de Playstation 2 eu peguei em inglês mas também era complicado fazer sequências soltar especiais mas depois que você aprende fica legal eu lembro também que não era muito fácil eu lembro que o personagem que eu sempre vi pra lutar era o Hiei e o Suki que são os meus preferidos sem querer desmerecer o Koabu e o Kurama é que eu acho que esses dois eram os mais legais mesmo eu também gostava de ir com o Toguro e achava ele muito foda mesmo sendo um vilão também joguei muito Naruto Ultimate Ninja Storm e eu lembro que eu usava muito o Kakashi ou Kakashi você conhece Kakashi? é e o Derada não só por ser meu personagem favorito Naruto mas também porque eu achava interessante a jogabilidade com ele eu lembro que já joguei diversos jogos de luta relacionados a anime mas não me recordo o nome de todos e os que eu lembro vou falar em outro vídeo com temas relacionados a animes para que o meu contrário não fique parecendo a Bibi antes de ir eu gostaria de deixar uma sugestão para o The Bug Monster os jogos começaram de um jeito e terminaram de outro a ponto de parecer que você estava jogando completamente diferente ou um podcast de creepypastas e melhores, Rudi tipo Metal Gear Rising? é cara eu não sei eu não sei se ele quis dizer jogos que ainda estão em desenvolvimento ou jogos que não, não, não que você está jogando Metal Gear Rising aí ele é de um jeito aí você chega na última fase ele é uma despiroca completamente mas aí vai ser muito spoiler cara sim então o maluco chamado Chuveiro Elétrico eu me lembro de três jogos de anime que eu joguei no Super Nintendo que foram Rama de luta que você está falando de luta Rama de hard battle porra é hard battle o Super Dragon Ball Z sim Dragon Ball é o jogatório que era o melhor Dragon Ball que o Super Nintendo que tem e um que era mais obscuro que era Bastard que ele era em perspectiva Super Nintendo Super Nintendo que ele era em perspectiva que era um era um jogo completamente bizarro é usava muito mode 7 porque o seu personagem ficava aqui de costas e o outro ficava lá longe e você tacava magia era muito estranho cara tem cais muito esquisito nunca o que falar e só tinha versão japonesa não tinha inglês imagino bom um maluco chamado Chuveiro Elétrico e sim é seu apelido Chuveiro Elétrico quando vocês vão fazer um podcast sobre processos idiotas a gente não tinha falado que ia fazer isso um dia sim por causa do negócio da Universal da Nintendo coisas relacionadas a Sony também a gente tinha as nossas sugestões cara a gente tem que dar uma garibada de novo nas coisas a gente pode ver tem que botar na nossa sugestão tem que pegar as nossas pais e martelos e começar a cavar e o Ron Pablo falou Chuveiro Elétrico o melhor apelido da história realmente cara as pessoas que assistem a Game FM tem os melhores novos criatividade infinita infinita Ron Pablo First blindando a porra toda eu sei que você editou o podcast o seu comentário porque eu lembro que só tinha First sim olha o podcast os únicos jogos de anime que eu joguei foram Naruto Dragon Ball e o do Kenshin que é um anime não Kenishi eu acho que é isso que é um anime desconhecido muito foda um dos melhores que já vem minha vida recomendo como que eu vou falar falando do jogo se for o que eu tô pensando ele não é tão desconhecido assim mas tudo bem o que? Kenichi? é o que? Kenichi? que tá escrito? cara tá escrito Q-E-N-I-S-H-I pode ser Kenichi também Kenichi? não é que você é Kenichi não cara eu pensei em Kenichi mas cara ninguém chama Samurai X de Kenichi e ele falou obscuro não é tão obscuro assim o jogo Samurai X é obscuro qual foi o que você falou? não se fosse Kenichi mas Kenichi é tipo outro mangá outro anime que não é Kenichi? não sei cara é isso ele é um saxofonista cabelo exatamente e ele tem que lutar contra outros outros instrumentistas pra se tornar o maior de todos os tempos enfim bom aqui vai uma sugestão de podcast dos melhores 20 jogos da minha vida enfim tem uma lista aqui de jogos que enfim não vou ler todos porque os melhores 20 jogos da minha vida? pois é difícil o top dele é o Final Fantasy 674 você roubou menções honrosas bom assim é aqui bom agora eu quero perguntar ao Rodrigo o que achou de Batman 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 meu cérebro já tá derretido já a história é boa? a jogabilidade é boa? é tudo bom? espero que sim porque eu sou muito fã de Batman joguei vários jogos de Batman de quadrinhos e tudo mais DC é maior que imável força Rodrigo você é foda e Final Fantasy 6 maior do que o Nutrigger é rapidinho PS o que aconteceu no Game FM Awards a gente tem que gravar essa merda os resultados já saíram mas a gente só ih meu caralho eu esqueci o outro cara quando que a gente vai gravar essa merda me deixa a gente grava em 2015 em 2016 não cara a gente tem que tirar tipo um dia que a gente esteja junto pra poder gravar essa porra não vai ter que ser hoje tem que ser no fim de semana em 2016 a gente grava tem que ser no fim de semana em relação ao Barkan o Barkan Barkan é cara curti bastante o jogo o jogo é muito bom a história apesar da identidade do Arkham Knight ser previsível a história é muito boa bem no padrão da Rocksteady mesmo bem no padrão do Arkham City é o que eu não gostei muito foi a forçação de barra com o Batmóvel você em muitos momentos você é obrigado a usar o Batmóvel e nem sempre é divertido nem sempre é repetitivo é muito repetitivo exatamente mas fora isso o jogo é o jogo qualidade Rocksteady porém pelo fato de forçar tanta barra em cima do Batmóvel o City ainda é melhor então é um jogo muito bom muito muito bom mesmo mas o Arkham City pra mim ainda é o top da série ah cara você realmente ainda acha o Arkham City melhor? ah sim cara eu que não joguei o jogo descobri a identidade do Arkham Knight depois vocês me contam que eu não sei quem é cara eu só cheguei tapado o Rodrigo chegou e falou cara é muito previsível não é possível que seja ele isso aqui aí eu falei cara é o fulano aí ele falou é é ele mesmo eu falei puta que me pariu não acredito é o Joker né? é claro na verdade o Joker é o Batman é e que são os pais do do Batman isso é Jobert Jo Vera galera por favor me ajudem baixei um game do Cavalo do Zodíaco que tinha cena dos animes ripados jogando a gambiarra cada vez que eu fazia um golpe eu rodava um vídeo e quando acertava de viado eu também mostrava não era exatamente Mugen era feito com ferramentas de vídeo tipo FMV era um game espanhol cara é muito foda tem muito tempo foi no Mega Pilot que eu baixei na verdade o link era do Mega Porn cara a gente depois responde isso que eu sei mas não sei mas acho que não é tão difícil você tem como achar a lista de jogos de Cavalo do Zodíaco aí e achar é se for fangame realmente eu lembro que eu baixei pode ser fangame pode ser fangame eu lembro que eu baixei muito tempo atrás o jogo do Cavalo do Zodíaco que era feito em RPG Maker caralho era muito foda os sprites eram todos customizados lindaços e você fazia comandos tipo blitz do Sabin pra poder mandar os ataques que maneiro e tinha som original do anime meu cacete era bem feito pra caralho e era em espanhol curiosamente será que é esse? pois é não sei ele falou que é FMV tipo FMV então sei lá qual o nome dessa porra você lembra? os Cavaleiros de Azodíaco é claro que é esse nome é Cavaleiros de Azodíaco é com esse tom de voz inclusive é enfim com tom com tom bolas peludas engraçado o quanto Cavaleiros faz sucesso em país de língua latina sei lá cara boa pergunta porque anime né sei lá Felipe Santos Cunha vejam só Final Fantasy 7 Remake XM3 debug mode jogos luta 3 no mesmo ano sobre o hiato do Xamã King a culpa não foi do autor como o mangá tava vendendo pouco a editora mandou ele acabar com tudo por isso na reta final morre um monte de gente e a arte fica cagada e aparece o epílogo logo antes desse ato eu lembro disso o mangá só teve final porque foi publicado em uma revista menor de menor escopo da mesma editora é porque lá no Japão as coisas são meio diferentes os mangás não saem separadinhos não eles saem tipo um Omanacão tipo um Omanac da Oni com várias histórias então se você quer só o Samurai X você vai ter que comprar o Omanacão que vem com um monte de histórias ou não porque preço merda lá é barato eu joguei o jogo Samurai X antes de ver o anime e achei uma merda tempos depois depois de ver a minha alma salva pelo anime eu estava de boa na locadora procurando um jogo diferente olhei a capa e reconheci o jogo aí eu falei não pode ser e fujam do mangá do Gundam Wing ele foi feito depois do anime e espreme toda a história em três edições ficou uma merda eu vi um outro episódio de Power Stone um ou outro episódio de Power Stone quando passou na TV aberta no Brasil mas como eu tinha aula no horário os poucos que eu vi foram feriados ou coisa assim pelo pouco que vi parecia ser legal e ó One Piece maior do que vida maior do que Bleach no começo maior do que Naruto no começo maior do que Naruto velho cansado maior do que bater o dedinho do pé na mesa maior do que Bleach velho cansado é cara eu acho que essa série você tem que saber quando parar só isso eu concordo Dragon Ball Z Budokai tem caixa 3 é extremamente foda nem sei quanto dinheiro eu gastei só jogando esse jogo deve ser alugado eu imagino ou você jogava dinheiro quando você jogava você jogava dinheiro na parede ou pela janela infelizmente eu não consegui todas as esferas do dragão nem todos os personagens inclusive queria dizer que sim tem personagem do GT nesse jogo se não me engano tinha três em longas eu acho que não cara o três chegou a ter sim o três era bagunça tinha porra todo tinha o Shenlong não tinha todos os Shenlong tinha só os populares tipo aquele último lá o nove o de burro quando foge Shenlong cor de burro quando foge puta que pariu eu no caso jogava direto com o Goku criança porque ele era uma das versões do Goku com mais transformações e é mais rápida assim como no jogo Dragon Ball GT de Playstation 1 que eu adorava e foi o único de luta na minha vida fora o Street Fighter que me fez criar calos nos dedos com tantos que eu me rasquei então é que quem joga o controle é uma merda entendeu acho que é por isso que você ficou com calo e também porque o D-Pad do Playstation 1 puta que pariu ou D-Pad ruim pra caralho sim só faltou botar lixa de unha naquela merda nossos padrões nossos padrões de qualidade eram muito baixos antigamente sim pois é D-Pad ruim pra caralho até baixei esse jogo alguns meses pra se matar a saudade e bom não é a mesma coisa cara envelheceu mal pra caralho acho que jogar xadrez é mais tem movimentos mais fluidos do que aquela coisa do que aquele jogo PS Alan cara não dá pra você ficar só adicionando personagem na sequência dos jogos de luta porque senão os jogos seriam provavelmente uma porra todos balançados e cagados foda-se que nem Mugem é baleia contra Ronald McDonald apesar de concordar no caso do Dragon Ball é muito melhor quando tem uma caralho de personagens até porque são todos iguais pelo menos dois sim mas mesmo assim pra mim só funciona com DBZ porque lá é zoeira pura mas pra mim isso não tem como funcionar em outros jogos de luta principalmente nos competitivos pelo menos eu acho PSS só um comentário um pouco atrasado sobre o podcast D3 me lembro que no dia da conferência da Sony perguntei pro Luiz se o Nomura estaria dirigindo o remake do Final Fantasy VII se não seria um perigo e todo mundo falou que não agora vocês me falam provavelmente que não teremos mais um modo de batalha clássico puto que pariu quando eu vi isso quase entrei em depressão já estou jogando fora minhas expectativas só por segurança e rezando para que for um fã de 7 não ganhe modo de batalha aperte o botão para ganhar como me parece se atender esses jogos no Nomura é ele mesmo que foi seu diretor ou não? é ele mesmo? caso isso aconteça vou ficar com a torcida para que os fãs enfurecidos esquartejam o Nomura em Praça Pública enfim ótimo podcast como sempre me desculpe por esse comentário no podcast errado não tem problema não tem problema sim o esquartejamento do Nomura em Praça Pública seria algo maravilhoso para Final Fantasy ainda seria uma merda é isso que eu falo gente remake é legal mas cara vai lá joga a versão de PS1 que é um remake aliás perdão estou falando dos 6 joga a versão de Vita ou enfim de PSP aquelas versões portadas e seja feliz o original ah não ou então agora é de PS4 que lançaram a versão HD ou de PC Master Race You Can't Fuck With The Originals exatamente You Can't Fuck com Cloud Braços de Popeye é cara assim muito feio todo mundo pediu o remake mas ninguém pediu para mexerem na porra do jogo é só não mexer cara não sei qual dificuldade sério é que nem a porra do jogo de Luke Star Wars ah não olha se o Luke tivesse um bigode ia ser muito mais legal caralho deixa a porra do filme em paz Gabriel Coutinho Rocha o anime de coisa amarela é o Ansatsu Kiyoshitsu e a coisa amarela se chama Koro Sensei cara tem quanto nome tem tipo professor gosmo sei lá que merda Koro Sensei professor Koro Sensei significa isso? é Sensei é professor e Koro o que? Koro é Koro Koro é Koro foda-se não sei o que é é vai entrar no Koro vai levar o Koro 94 Buru 1 o nome do anime do povo amarelo cara que porra essa mesma pessoa falando é a gente que perguntou cara estou respondendo destrói metade da lua ok Shimanosatsu e essa porra aí traduzindo Assassination Classroom esse é o nome ah tá viu Assassination Classroom esse é o nome que eu conheço que é um dos maiores sucessos hoje em dia e o anime ah o meu filho me falou desse anime a primeira temporada do anime acabou já acabou a semana passada recomendo cara eu fiquei curioso pra ver porque pra mim parece a história mais imbecil de todos os tempos é é porque ele me explicou que é basicamente uma uma escola de assassinato e a lição é matar o professor e todos os alunos ficam tentando o tempo todo matar o professor e é que você é um polvo é aquela polvo amarela é um gozo eu não sabia nem pra mim era um homem eu nem sabia o que que é era o gozo que tal o gozo que tal exatamente o gozo que tal cara tinha esquecido dois o nome dele é Koro Sensei o nome dele é esse porque Koro Sensei significa professor duro de matar é um trocadilho com as palavras Koro Senai que é duro de matar e Sensei claro o japonês não consegue viver sem trocadilhos e ele faz um trato com a terra que ele seria o professor da pior turma da escola e só os alunos da sala podem matar ele daí vem o nome do mangá como é que ele trata com a terra ele vai comer a gaia no final que nem no Evo sei lá três ele foi criado no laboratório então não é T quatro o mangá também é da Jump e tá sendo publicado aqui no Brasil pela Panini interessante espero que não tenha ficado confuso de entender tomara que não tenha ficado dúvidas de mais ninguém não, entendi ficou bem claro entendi que ele é um polvo extraterrestre que não é extraterrestre que está apostando corridas de cartas com os alunos isso que eu entendi entendi direito Fábio Silva perfeito Brave Fencer Musashi é muito louco vocês tem que jogar o nome do porro ah meu Deus a gente já entendeu como assim não sabe não jogar não Musashi eu nunca joguei Brave Fencer Musashi cara eu tenho mais o que fazer cara eu não tinha Playstation 1 eu tinha mas eu tinha mais o que fazer eu joguei eu tava jogando eu não tinha amigos que tinham Playstation 1 sei lá eu tava jogando qualquer porra Silent Hill sei lá Driver PC Scope não sou expert nesse vídeo de jogo sempre assisti uma bosta dos 3D de arena desse tipo lembro que curtia muito Bleach para a DS treasure tá tá cara todo o podcast tem que falar agora sem dúvida dos jogos de anime que eu joguei até os dedos Zepinhar foi bulldog tem caixa 3 PQP inúmeros golfe transformações quebra de cenário nenhum jogo de DBZ foi tão perfeito o outro foi o Chip Den 2 obrigado pela qualidade do podcast tenho orgulho de dizer que acompanho quase desde o começo abraços valeu valeu obrigado por acompanhar Daniel Vicente melhor capô do universo criativo pra caralho tá agora mudando de assunto o jogo de Dragon Ball universo das Xanas Xanoverse que eu gostei dele só que tem pouco personagem e as batalhas off offline tem tempo 3 minutos caralho tá de sacanagem isso enche o saco outro jogo de luta e sério por que vocês estão derrubando o celular de toda hora outro jogo de luta de animes que é muito bom Yu Yu Hakusho para PS2 que se não me engano você fazia as lutas dos animes certinho o exemplo o Kurama luta contra o Negin lá no torneio que chama Karazo o Negin o Negin o Negin tudo isso é preto mas porra nesse Yu Hakusho você tem a opção de escolher personagem tipo em vez do Kurama lutar com esse Negin você pode escolher o Riei e eu achava isso foda pra caralho pelo que eu lembro o Kurama era uma merda sim, ele era uma merda pra mim o Kurama sempre é fraco né cara o Kurama sempre é fraco porque ele é caralho ele é meio gay não sei ele tem mulher? acho que não né o que que foi? o Kurama tem namorado? não acho que não ele tem o Yomi serve? eu não lembro o que que é Yomi é o Lovinho? é não é aquele é o amiguinho cego dele esqueci cara não lembro não tudo bem traumatizei o Kurama é viado hashtag Kurama é viado pra mim o melhor jogo de Dragon Ball é o Budokka tem caixa 3 tinha personagem pra caralho tinha sei lá até o carteiro porra podia ter o carteiro mesmo o anime ah tá a gente já sabe o anime do Alien pelo amor dos dois eu só li e vi anime antigo o mais recente que eu assisti foi o Death Note que pra mim é o melhor anime que tem eu tenho que ler One Piece li até o 10 mas eu parei pra ver porque era desnecessariamente grande aí eu parei até o 10 tu não leu nada tirou tipo rodapé Akira Akira não é muito grande né é um ovo não é é melhor Death Note o melhor o beta users falou Barker Artman Knight foi o que eu já falei agora já o jogo a gente vê era lá ele falou chupa a Valve Half-Life 3 é real não sei porquê porque a gente ganhou da Valve ah sim é verdade Diego Bachini Lima ou Bachini passando para dizer umas poucas coisas primeiro o Cebolinha da Turma da Mônica é dublado por uma mulher isso acontece porque nós homens quando passamos pela puberdade ficamos de voz grossa eu acho que a gente sabe disso é porque você estava falando sobre mulheres dublando crianças eu sei mais um Goku é dublado por uma mulherzinha eu sei aí meu amigo não tem explicação uma velhinha na verdade Goku adulto então para dublar crianças é comum que sejam mulheres não tenho certeza sobre o Cascão mas acho que é também segundo o Alan esqueceu de cortar uma parte com o gato eu ri bastante pois é o Luiz vem e fala Alan você errou é o que? você esqueceu de cortar a parte do gato eu caralho como assim? pois é as vezes a gente para no meio que dá algum problema só que sei lá eu fui editar às 3 da manhã tava com sono agora já era fiquei de easter egg pra vocês terceiro Pokémon Red Blue Randomized é o gameplay que mais gostei de ver nos últimos tempos ele está ocupando a falta que me faz a saga de Macau aqui no Youtube admito que já assisti 5 vezes estou aguardando os próximos pô valeu toda quarta-feira 8 e meia inclusive era pra ter botado o Mundiver agora eu vou botar mas ninguém se importa com o Mundiver quarta é eu não sei é como é que é é eu sei que são tão poucos assim eu assisti tudo mas nunca gostei de Dragon Ball Z eu nunca curti a mudança do Dragon Ball original pra fase Z eu pensava porra pare de putaria com essas porradas e vão atrás de férias do dragão o nome é Dragon Ball era algo assim que atrai na minha cabeça o fato de eles serem praticamente ignorados no Z obviamente essa é a minha opinião gera a revolta de todos os meus amigos mas eu estou acostumado a ser do Conor cara eu concordo eu também não curti mas eu considero Dragon Ball e Dragon Ball Z é a entidade totalmente diferente que nem Resident Evil e Resident Evil 4 sabe farofa que todo mundo gosta e é legal e coisa séria hardcore que ficou pra trás isso que eu também vi a Fly é a paz que o União e o Destrói Fly Fly um pouco de mago e muito de herói um pouco de macho e muito de herói que era Dragon Warrior Dragon Quest Dragon Quest no mais eu continuo com problemas pra baixar o feed eu sempre esqueço de vir aqui e falar isso mas acho que o problema não pode Store pra Android já que alguns poucos podcasts não estão funcionando nele mas funciona no aplicativo pro Windows no mais obrigado ao outro podcast bom cara por enquanto você foi a única pessoa que está comentando reclamando do feed porque eu acho que todo o resto baixa inclusive a gente atualmente eu não sei talvez a nossa maior audiência seja YouTube feed e site baixado e site ouvido antes era o contrário mas a gente ainda tem muita gente que ouve no feed inclusive eu acho que a gente está com somando todos os podcasts acho que a gente está com 125 mil ouvidos de tudo de todos os podcasts muitas ouvidas muita gente ouvindo de merda que a gente está falando sim e é muita merda e é muita merda 3 anos de merda inclusive tem que ver porque o nosso aniversário daqui a pouco chega né ou já passou a gente tem que dar uma olhada a gente tem que ver não primeiro eu acho que é setembro primeiro debug mode a gente faz uma comemoração de nada basicamente a gente só tem a camisa invisível pra vocês isso Frederico Teles de Menezes ou Fred boa noite tenho uma pergunta pra vocês será que vale a pena pegar esse jogo novo do J-Star Victory pra PS4 no lançamento ou dizer que ele tem muitos personagens animes antigos que é muito bom mas a jogabilidade é estranha sei que esse jogo saiu no Japão há algum tempo só não há dúvida se pego ele eu espero o preço diminuir parabéns pelo podcast como sempre cara eu não sei sinceramente eu esperaria ou tentaria ver um review no Youtube pra ver se presta é bom é bom dá uma olhadinha em vídeo de gameplay vê se você gosta vê se você aprecia porque pegar o jogo no lançamento hoje em dia é sempre arriscado é caro não é nem cara porque é é caro Davi Carlos ou David Carlos Brave Face é foda ele é da Square do tempo que eles arriscavam e faziam bons jogos tipo Xenogears Parasite Vagrant Story Legend of Mana e não ficava só na FanaFans pois olha quanta franquia boa né pois é enterrada esse Xenogears é como era que tava fazendo não né de Will Xenoblade Xenoblade é teoricamente Xenoblade é teoricamente de Square Enix é sim Bom pra fechar o Youtube o Rafael Sinclair que jogou a saga de Macau com a gente o Will Hack Show Final para Super Nintendo era muito bom também com 14 personagens incluindo algumas da última temporada entre aspas se não me engano o único jogo que dá pra jogar com os 3 reis do Makai o Yomi o Makuro e o Heizen além do Ya Yakumo que aparece no Album de 94 já viu que o Rafael é o Will Hack Show fag né sim Will Hack Show 2 Kakuto no Show é gordo e pesado meio estranho faltou também falar de Will Hack Show 3 Tokubetsu Ren que tinha 17 personagens era aquele que tinha a tela dividida no meio e a jogabilidade era muito louca você carregava uma barra de energia segurando algum direcional e cada um fazia alguma coisa pra cima era pulo e poderes alterações de status e transformação para frente era o soco para telas era pra defender para baixo era golpes que usavam energia espiritual é sei que pode não contar como jogo de luta pois não eram golpes ativos mas vale a pena comentar é que nem os jogos do Capitão Tsubasa sim é só lembrando é a Monarch Soft que tá fazendo o Xenoblade hum então eu não sei eu não sei então não deve ser o Xenoblade foi o Square mas era no tempo do Square Soft tanto tempo atrás eles compraram os direitos ou é só porque tem Xeno eu vou ter que dar uma pesquisada melhor nisso faltou o Dragon Ball Super Saiyan Densetsu para Super Nintendo que era tipo o Seven Saga era um RPG mas a dinâmica de luta vale a pena comentar porque era muito estranho eu lembro eu já joguei o Super Saiyan Densetsu como se fosse o Magic sim vai até a saga do Freeza é porque ele não é exatamente jogo de luta então não conta talvez sei lá eu desafio você a fazer gameplay do enfim não dá pra pronunciar o nome do Sunset Fighters do Mega Drive comigo conhece seus amigos que tem controles originais é porque os meus controles foram todos quebrados graças a você Rafael e porra lá dito direito uma hora e vinte e nove teve interrupção sem o meu editor cara desculpa são 117 podcasts sei lá nunca aconteceu nessa indústria vital tá todos esses anos nessa indústria vital é a primeira vez que isso me acontece exatamente na verdade teve um outro podcast mas eu cortei eu posso cortar no YouTube dá pra eu cortar mas vai ter que reprocessar o vídeo vai perder os ouvidos todas as 500 pessoas que eu vi já ouviram a parte do gato então assim valeva né desculpa aí galera a culpa é do Luiz que não bateu palma antes de proceder a culpa é minha e a culpa é do gato que entrou também maldito gato jogando responsabilidade nas costas dos outros isso é muito feio é porque eu tô três da manhã editando vídeo quando eu tava dormindo viado né é fazer o que é facebook agora no site perdão malco canedo vocês deveriam fazer a camiseta a game fm superou a valve eu não joguei games de tantos animes assim eu joguei games de dragon ball os meus favoritos são budokai tenkash 3 e infinity world de ps2 que tem gameplay estilo budokai 2d apesar de ser difícil feita porra naruto e rakushou eu gosto de rakushou final do super nintendo em que você pega o final da saga do sensui e a saga do makai jojo bizarre adventure sugestão joguem all star battle para ps3 samurai x porra lã por que você tinha que me lembrar dessa merda tô vendo que mais gente joga o jogo que mais yugio peraí existe jogo de berserk pelo menos ele é violento que nem o mangá cara o de dreamcast é bom não chega a ser violento que nem o mangá porque poucas coisas tem sangue sim cara mas não é super mas é um hack and slash é tipo o god for da vida sei lá em 98 mas é o god for sobre animes e mangás no geral apesar de eu não ser burro velho prefiro animes mais nostálgicos tanto que meu shonen preferido é o rakushou eu fico imaginando as brigas de casal da togashi com a naoku deve ser algo do gênero o tuxedo mask que é melhor do que o coabro e meu anime favorito de todos é Akira para terminar vou deixar a sugestão de podcast e uma curiosidade a sugestão de podcast é sobre jogos de luta livre tem bastante coisa boa e bastante coisa da clan e a curiosidade é que vocês sabiam que a abertura do Roku to no Ken é cantada por dois homens sério? eu nem sei como é que é a abertura Wrestlemania porra de super riqueza cara dá pra fazer um de luta sim porque a gente no de lutas a gente falou bastante do de luta livre sim WCW na verdade a gente queria ter falado mais é falar muita coisa a gente vê eu vou fazer um podcast inteiro só disso né talvez uma hora pelo menos e os mais recentes eu não joguei nenhum deles cara os WWF cara eu joguei WCW Mayhem vários outros WCW é mas hoje em dia é isso é a mesma coisa pra receber todas as rugas do John Cena é isso é a mesma coisa são bom o corte da Silva Leite falou boa noite jovens obrigado ao Luiz pelo esforço ótimo podcast como sempre e pra fechar o Vinícius Pereira falou passei pra falar que o nome do anime ah tá todo mundo já falou sobre isso mas antes tem um comentário que eu tenho que localizar aqui um segundo então finalmente achei o comentário do Jorge Morales cara o negócio é o seguinte antes de ler o comentário dele eu não sei o que houve o comentário dele que é como spam não sei se ele escreveu em vários podcasts mas sei lá acho que eu levou uns dois ou três podcasts pra eu notar que o comentário dele aparecia no meu e-mail dizendo que ele tinha comentado mas não aparecia no YouTube então acho que ele tá pode lembrar que só o Alan recebe no e-mail dele que os comentários estão aparecendo no debug mode porque já tem uns meses que isso não aparece no meu pois é então o comentário dele finalmente apareceu aqui eu tive que liberar o comentário dele que ele tava caindo no spam do YouTube então vai entender não pergunte o que aconteceu espero que isso libere os seus comentários de vez primeiramente gostaria de pedir desculpas ao Alan pois fui eu um dos tantos que riu dele no podcast em podcast passado principalmente pelo Xamui 3 como esse mundo dá voltas eu não entendi qual foi o objetivo da arrecadação do Kickstarter já foi dito que a SEGA apenas cedeu os direitos da produção do jogo mas que não se envolveria e os outros dois jogos ainda estavam com a SEGA o que deixa a possibilidade de um HD remaster improvável a não ser que a SEGA volte atrás e faça ela própria é claro porque a SEGA não gosta de dinheiro a Sony porém está por trás do projeto e não tem lógica ou pedido de doações aliás como já comentaram com o valor arrecadado não daria pra fazer nem abertura será que a iniciativa do Kickstarter é apenas como termômetro do mercado? claro se for assim seria uma grande enganação com quem contribuiu e trairia prestígio ao movimento e tiraria o prestígio do movimento pode se sentir enganado muito estranha essa história o Vitor e o U morreram e se esqueceram de declarar oficialmente torna a dizer que a Nintendo fez esse ano o que a Nintendo fez esse ano me lembra da SEGA na E3 de 97 quando Bernardo Stolar então presidente da divisão americana declarou publicamente que o Saturno não era o futuro da empresa o console já vinha capengando morreu de vez naquele dia e o público e as turdes já com confiança abalada na empresa descontaram de certa forma no sucessor o Dreamcast que consertou todos os erros do Saturno porém tarde demais quero muito estar enganado mas vejo problemas repetindo na dupla Wii U e NX vocês chegaram a ver um indie game que será lançado só por Xbox One e já tem gráficos iguais aos cartuns da década de 30 ou 40 e passou batido pela feira Cuphead é o Cuphead o nome dele é Cuphead nome do Instituto Plataforma Montil coisa linda são coisas assim que ainda me fazem ter fé nessa indústria de games tão prostituída deixo aqui o link e esse jogo não era exclusivo de Xbox One não não era ele já está há alguns anos em desenvolvimento agora ele deve ser temporário eu acho não acho que ele seja exclusivo exclusivo não não sei porque ele não era exclusivo de Xbox a versão para Master System de Hulk não é quem se chama Black Belt exatamente verdade aqui no ocidente apesar de não ser um fighting game é um beat'em up muito bom porém com uma das piores capas da história é realmente menções honrosas para 3 jogos não citados no podcast rama e meio Battle Renaissance jogo de luta poligonal lançado para o PS1 em 97 sendo um pouco melhor do que a versão do Super Nintendo nem sabia que rama tinha jogo em 3D Neo Genesis Evangelion jogo raríssimo lançado exclusivamente para PASME em 64 apesar de não ser um jogo de luta é o mesmo modelo Dragon Ball Z Legends ou seja você joga no anime de forma bastante fiel ok Saber Marionette J Battle Sabers versão do anime que fez sucessinho por aqui na época do saudosíssimo canal fechado Locomotion o jogo não tem nada demais mas lembra muito Dragon Ball GT Final Bolt graficamente essa diferença entre anime majoritariamente falando é em São Paulo é mais correto pois a palavra japonesa é uma corruptela do inglês animation e anime e é mais falado aqui no Rio anime né é mais falado aqui no Rio em outros lugares mas no final das contas a mesma forma só aceite levar tão o pé da letra é coisa de Otaku Chita podem desencarnar com isso Tess valeu Luiz pelo salvo isso aí então finalmente seu comentário foi lido aí cara desculpa aí sei lá o Youtube ou sei lá que merda ele não gostou de você talvez se você tiver um apelido tipo sei lá rato em pó ou queijo belga ou que merda do gênero talvez ele aceite seus comentários belga ou sei lá buraco em pé né enfim então é isso aí pessoal muito obrigado a todos os comentários novamente espero que vocês tenham curtido esse podcast de consoles abortados e no próximo The Bug Mow não se esqueça quinta-feira tem mais o Flipper dessa vez eu acho que a gente vai sortear os jogos oficialmente então não perca ao vivo às nove horas e todos os dias oito e meia tem vídeo novo no canal segunda-feira é Moon Diver quarta-feira tem o Pokémon Sexta-feira tem o Elétrica o meu programa de música eletrônica sábado tem Digimon e domingo tem Ride to Hell então é isso aí vamos ver se a gente grava o Game of Fame Awards algum dia como o Special Stage provavelmente vai ser algum fim de semana maluca então é isso aí pessoal valeu até a próxima The Bug Mode valeu The Bug Mode